Alô? Alô? Boa tarde, pessoal. Bom, pessoal, já podemos iniciar agora a nossa parte da tarde com a Lohane. O tema é geração distribuída. Eu vou deixar que ela se apresente para vocês. A gente só quer combinar o rito nessa parte da tarde. Bom, a ideia é... Eu queria que todo mundo prestasse atenção aqui, porque a gente vai fazer um pacto coletivo. Pessoal, vamos descer, que a gente vai começar? Então, a gente tem uma sugestão de... É um tema que já está sendo bastante discutido, é um tema que tem muitas possibilidades. Então, a ideia... Pessoal, por favor. Então, a ideia é que a Lohane apresente o tema por blocos, certo? Então, ela apresenta um bloco, a gente abre para perguntas focadas no bloco, e aí a gente começa outro bloco, e assim sucessivamente. Ontem, a gente recebeu a proposta de conselhos, e deu supercerto, e a gente quer testar isso hoje de novo, que são as perguntas limitadas a um minuto. Com isso, a gente não quer cessear a participação de ninguém. Ao contrário, a gente quer oportunizar a participação de mais pessoas. Está certo? Então, vocês vão me ver, como ontem, contando o tempo para ajudá-los a finalizar a pergunta em um minuto. Podemos combinar dessa maneira? Então, a Lohane vai sinalizar para a gente quando o bloco finaliza, e aí a gente abre para perguntas. A gente tem uma parada prevista às 16 horas, para um coffee break, como a gente fez ontem. Então, a gente hoje, vamos se organizar para a gente conseguir subir para a área de convivência às 16 horas. A gente para por 15, 20 minutos no máximo, e aí a gente volta para fechar. Tudo bem? Quem ainda não fez o QR Code, por favor, se credenciem. Isso é uma questão importante para a gente, tanto em termos de participação, quanto geração dos certificados. As apresentações de ontem já estão disponíveis no site da NEO, lá na página específica dos conselhos de consumidores que eu mostrei ontem. E as apresentações de hoje, a gente também já quer colocar a partir de hoje, para vocês terem acesso. Bom, vamos lá começar, então. Passo a palavra para a Lohane. Bem-vinda, Lohane. Alô? Estão me ouvindo? Estão, não é? Boa tarde, gente. Eu não vou ficar parada aqui, primeiro, porque eu não gosto de dar aula parada. Depois do almoço, a galera volta com sono, então, acho que se eu me mexer, eu facilito a concentração. Ah, então está bom. Fechado. Vou começar me apresentando, então. Eu sou a Lohane Câmara, eu sou economista formada pelo FRJ, e eu fiz mestrado em políticas públicas, sou mestre em políticas públicas também pelo FRJ. Oi? Não está dando para ouvir? Está. Está ligado? Não está? Está. Está bom, beleza. Está dando agora? E eu estou fazendo doutorado em planejamento energético na COP, lá no Fundão, no FRJ também, no Largo FRJ. E é isso. Venho trabalhando com esse tema de geração distribuída há um tempo, a minha dissertação foi sobre isso, eu fiz análise de casos internacionais, e venho trabalhando no projeto do Gesell, junto com a Energiza, que a gente desenvolveu sobre recursos energéticos distribuídos. Então, vim aqui falar com vocês hoje sobre um pouco dessa experiência, desse conhecimento que a gente acumulou ao longo de dois anos de projeto, e ao longo de dissertação e doutorado, agora esse início de doutorado. E, assim, o Rubens e a Fernanda sugeriram o tema de geração distribuída. Eu trouxe um tema um pouquinho mais amplo, trouxe recursos energéticos distribuídos, porque eu acho que a GD faz parte de um conceito mais amplo, que é interessante a gente entender o todo, um arcabouço um pouquinho maior, mas acho que vocês vão gostar. Espero que a gente possa ter uma tarde interessante. Então, começando, eu vou falar um pouco sobre o conceito e a definição de REDs. Atualmente, a gente está verificando, a gente está começando a ver, na verdade, aqui no Brasil, em outros países, esse processo já está mais avançado, mas é um processo de difusão dos recursos energéticos distribuídos. O que esse conceito inclui? Além de geração distribuída, a gente também fala de resposta à demanda, medidas de resposta à demanda. Eu vou explicar cada um deles nesse primeiro bloco, então, só vou mencionar agora. Sistemas de estocagem em pequena escala, baterias e outras formas de estocagem. E veículos elétricos. Então, esse é um conceito que inclui esses quatro recursos, formas de geração, enfim. E o que tem de tão novo? Por que a difusão desses recursos vai revolucionar, está revolucionando o setor elétrico e está trazendo essa discussão tão intensa, esse debate que está dominando a agenda da ANEL, em diversos países está sendo muito discutido? Porque, além de outros fatores, eles tornam os consumidores em prosumidores. Então, a gente deixa de ser meramente consumidor de energia e passa a ter o poder de produzir energia. E isso tem um poder de transformação muito forte. Opa! O que aconteceu? Ah, está. Nada aconteceu. Então, a gente tem o potencial de se tornar prosumidor. Então, além de consumir, além de consumir, que é o que a gente já faz normalmente, a gente passa a poder produzir. E isso nos dá um poder, a gente pode se tornar mais ativo, participar de forma mais ativa no setor elétrico. Então, eu vou começar aqui. Eu falei que tem o poder de transformar o paradigma tradicional do setor. E, então, a gente vai ver aqui o que é esse paradigma tradicional. Como vocês já viram em outras apresentações, com certeza todo mundo sabe, mas vou começar falando sobre. O setor elétrico, ele conta com quatro segmentos. Então, essa é a cadeia de produção. A gente está falando de geração, transmissão, distribuição e comercialização de eletricidade. E o setor elétrico, de modo geral, no mundo todo, no Brasil também, se expandiu com base na exploração da geração centralizada, em grande escala, aproveitando as economias de escala, enfim. Com o aumento da escala de uma usina, de uma hidrelétrica, de uma usina térmica, você passa a ter maior economicidade do projeto. Então, a gente teve o crescimento do setor baseado nesse tipo de geração, principalmente. Então, nesse paradigma tradicional, a energia era, era não, é ainda, é gerada em grandes centros de geração, passam pelas linhas de transmissão e chegam para a gente através da rede de distribuição. E aí, então, a gente tem aqui algumas fotos que representam, opa, eu queria o laser, tá. Grandes hidrelétricas, os cabos, aqui a operação centralizada, a sala de operação do ANS. Então, isso aqui retrata, de forma um pouco resumida, sucinta, esse paradigma tradicional que a gente ainda tem no setor. Então, os fluxos energéticos nesse paradigma tradicional são unidirecionais. Como assim? Eles fluem em uma única direção, no sentido da geração para o consumidor. Então, a gente só recebe a eletricidade. E tem um padrão que a gente chama de geração segue a carga, porque a carga é dada. Então, a geração tem o único... A única alternativa é que a geração siga a carga, atenda à demanda, porque a gente não tinha o poder até então, a gente não tem o poder até então de controlar, de provocar alguma alteração, de impactar a demanda. Então, a demanda era dada e a geração só tinha o papel, o ANS tem o papel de garantir que essa demanda que é dada seja atendida através de geração. Então, o que a gente chama de geração segue a carga. E os consumidores com o comportamento passivo. A gente é, até então, só consumidor. O prosumidor é uma figura do novo modelo, do novo paradigma. E aqui a gente tem, então, o paradigma tradicional com fluxos unidirecionais de eletricidade e o novo paradigma que está se construindo, que a gente tem aqui fontes de geração renováveis. E não só isso. Fontes de geração e alternativas de geração do lado do consumidor. A gente tem aqui o carrinho elétrico, um painel fotovoltaico, uma turbina eólica. Então, antes, a energia fluía daqui para cá. A última etapa da cadeia era o atendimento ao consumidor. E agora você tem também o consumidor injetando eletricidade na rede. E isso é uma mudança bem relevante. Então, a gente tem aqui também algumas coisas que representam esse novo paradigma, nova figura do setor elétrico. Então, veículos elétricos, estocagem. A gente tem as redes inteligentes, que eu vou falar um pouco mais à frente. Isso aqui tudo a gente olha e fala rede inteligente. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor o que é esse termo, o que é esse conceito. E como que a gente pode viabilizar a transformação do setor elétrico? Eu estou falando que é um paradigma que está se construindo. A gente está saindo de um paradigma tradicional e vindo para um novo paradigma. E como é que a gente viabiliza essa transformação? Bom, os recursos energéticos distribuídos, e principalmente a geração distribuída, estão sendo fortemente incentivados, estimulados através de políticas públicas. Primeiro, isso começou como uma forma de incentivar o aumento da participação de fontes renováveis. E agora é um processo um pouco mais amplo, que você incentiva a participação do consumidor, diversifica a oferta, etc. E aí, na medida que a gente tem a redução de custos também, essas fontes, essas alternativas de geração vão se viabilizando. Por quê? A gente começou com as políticas públicas, as políticas de incentivo a GD, por exemplo, a geração fotovoltaica, com um papel muito forte. Então, sem elas, pode ser que a difusão não tivesse começado. Mas, atualmente, na medida em que a gente tem uma redução exponencial, o que acontece com o painel fotovoltaico, eólica, por exemplo, a gente já tem... Essas fontes já começam a ter capacidade de difusão, de aumentar a sua participação, independente, de alguma forma, das políticas. Das políticas de incentivo, isenção, enfim, qualquer que seja a política de incentivo, de suporte. E aí, esse último ponto aqui é que, na verdade, a gente não tem... Não se trata só de aumentar a participação de GD ou de aumentar a participação de veículo elétrico. A gente precisa de uma mudança mais ampla. Porque, quando eu falo de RAD, parece que eu estou falando de recursos muito específicos. De novo. Porque, quando eu falo de recurso energético distribuído, parece que eu estou falando de uma coisa muito específica. Por que eu estou falando de mudança de paradigma se só vai mudar a forma de geração, por exemplo? Ou se o veículo vai deixar de ser combustão, simplesmente vai passar a ter veículo elétrico? Mudança de paradigma, porque, na verdade, a gente precisa de muito mais. Isso tudo, a difusão dos recursos energéticos distribuídos, vão requerer, vão demandar, assim como já estão demandando, que a gente revise regulação, que a gente revise forma de operação do setor, que a gente revise várias coisas. Então, não é a mera inserção de fones alternativas, geração distribuída. É uma revisão de toda a forma como o setor vinha caminhando até então. Então, eu vou começar falando da GD, porque é o recurso energético distribuído com maior nível de difusão, o mais conhecido, o mais falado até então. E o que é a geração distribuída? Bom, ela se destaca pelo nível de difusão e ela chegou a tal nível de difusão, a esse nível de inserção em vários países, em função das políticas de incentivo. A gente tem vários estudos de caso. O caso da Alemanha, por exemplo, é emblemático. Eu vou até comentar mais à frente, responder algumas questões que foram levantadas no primeiro bloco. A gente vai debater um pouco mais. Então, muitas políticas de incentivo, as fontes renováveis e redução dos custos. Então, em função disso, a gente verifica esse nível de difusão, de inserção da GD. E o que é a geração distribuída? Nessa carreira, nessa vida acadêmica, a gente aprende que a gente não pode falar nada por si só. A gente sempre precisa se basear na definição de alguém, até que a gente seja gente, para poder dizer alguma coisa e as pessoas acreditarem. Então, eu trouxe aqui a definição do Rock Mountain Institute, que diz que é o seguinte, qualquer equipamento de geração conectado ao nível da distribuição, instalado do lado do consumidor do medidor e interconectado à rede. Então, tem várias definições, mas, de modo geral, é isso. Está instalado do lado do consumidor. E a GD viabiliza, assim como os outros REDs, o empoderamento dos consumidores. Você passa a ter um papel muito mais ativo, muito mais forte no setor elétrico. Aqui eu trouxe outras definições, mas eu acho que aqui ela já basta, está suficiente. Alguém está com dúvida ainda o que é a GD? Eu preciso disso tudo aqui. Tem mais uma galera que fala o que é a GD? Muito rápido, beleza. Obrigada. Está bom, eu posso deixar. Aqui tem outras definições, então, como vocês podem ver, mas eu acho que aqui ela basta. Eu acho que já deu para passar a mensagem, então, eu vou pular isso aqui. E aí, quando a gente fala de micro e mini geração distribuída, quando a gente fala de geração distribuída, parece que é uma coisa homogênea. Eu falo geração distribuída. E não é homogêneo, na verdade. Quando a gente fala da... Cada país tem uma regulação, uma definição diferente de limites de potência, de capacidade instalada. Mas, pegando a regulação brasileira, por exemplo, aqui eu trouxe dois sistemas de micro geração, que é com capacidade menor ou igual a 75 megawatts. Então, um sistema residencial de 5 kilowatts e um sistema comercial de 72.6. Isso aqui é micro. E aí a gente vê que já tem uma diferença de escala relevante. Isso aqui é mini. Para mim, isso aqui, na verdade, se me falam que isso aqui é mini, eu vou falar que não é mini. Isso aqui é coisa para caramba. Isso aqui é um mineirão. É um sistema com capacidade de 1.4 megawatts. O limite da mini no Brasil é de 5 megawatts. Então, isso aqui ainda pode ser menos mini ainda. E ainda assim ser chamado de mini aqui no Brasil. Então, assim, não é tão mini. Eu trago isso aqui porque, de fato, a gente fala geração distribuída e parece uma coisa só. A gente tem sistemas pequenos de geração. Para mim, isso aqui não é pequeno. Não sei para vocês, mas eu vejo o mineirão e eu falo isso aqui é bastante coisa. Então, isso aqui é mini. Só para a gente ter uma noção. E aqui, evolução de custo. Porque eu falei, os custos estão caindo, mas não necessariamente vocês precisam acreditar no que eu estou dizendo. Então, eu trouxe aqui uns dados do IRENA, que é uma instituição que publica informações superimportantes sobre a geração renovável. Um país que chama atenção aqui é o caso da Austrália. Os custos caíram 74% entre 2010 e 2016 da geração fotovoltaica, de sistemas fotovoltaicos. É uma queda substancial. A gente vê que a curva é muito grande. E outros países seguiram a mesma tendência. A gente tem aqui a Itália com uma redução de 74%, a Alemanha de 63%. E esse mesmo padrão, esse mesmo comportamento dos custos se verifica ao redor do mundo todo. Em maior ou menor intensidade, como a gente vê aqui, mas é uma redução substancial também. E aí, medidas de resposta da demanda. O que é isso? Primeiro, qual é o objetivo? Elas são baseadas em quê? Oi? Na verdade, é da demanda. Assim, o pessoal chama de da demanda. Mas é porque é uma resposta da demanda a sinalizações de preço. Então... Oi? Tudo bem. Vou falar da demanda aqui, mas fica aberto aí o a demanda ou da demanda. Tudo bem? Então, são medidas baseadas na reação voluntária dos consumidores a sinais de preços. Então, o que é voluntário? O cara não está sendo obrigado, você não está impondo a redução ou o aumento do consumo. O cara, a gente vai emitir, o operador, o regulador, vai definir uma estrutura tarifária, um tipo de tarifa, você vai emitir a sinalização e o consumidor vai responder voluntariamente a sinalização de preço. Eu acho que o preço é uma boa forma de a gente incentivar a resposta, porque a gente sente quando aumenta ou reduz custo. Então, é muito mais do que você falar olha, consumidor, está complicado aqui a geração, tem pouca água, mas beleza. Se você aumenta o preço, se você dá uma sinalização ou você abaixa o preço, se a gente está precisando que o cara consuma mais, é uma sinalização clara. Então, as medidas de resposta da demanda, em geral, são baseadas nesse tipo de resposta, de sinalização, sinalização de preço, que é uma coisa, que é um consenso que o consumidor entende. Agora, um dos objetivos da promoção dessas medidas é o aumento da flexibilidade do sistema elétrico. Eu vou falar isso à frente de uma forma um pouco mais detalhada, mas, com a inserção das fontes renováveis, alternativas, geração distribuída, enfim, a gente tem o aumento da intermitência, são fontes, o sol a gente não controla, quando tem sol a gente não controla, quando venta. Então, são fontes que a gente não controla. E isso implica em várias dificuldades, para o operador, para o sistema, de modo geral. E, com isso, a gente precisa de maior flexibilidade, porque, de repente, se o sol passa uma nuvem e tem uma queda da geração fotovoltaica, a gente precisa que o sistema responda, a gente precisa reestabelecer o equilíbrio do sistema de alguma forma. E a demanda passa a ser uma fonte, porque vocês lembram que eu falei que antes a geração seguia a carga, a carga era dada, agora a gente passa a poder mexer na demanda, mexer na carga, porque a gente dá uma sinalização e o consumidor pode contribuir agora para o equilíbrio do sistema, que antes era uma responsabilidade unicamente do operador e dos geradores. Então, quando eu falo que a gente passa a ter um papel muito mais importante nesse novo paradigma, é muito por conta disso também. A gente passa a poder ajudar no equilíbrio do sistema. E o equilíbrio é uma missão. Se a gente vê a necessidade de equilibrar, de garantir o equilíbrio instantâneo entre oferta e demanda, o ANS poderia dizer para a gente o quanto isso é estressante, muito mais do que eu. Então, só que tem um problema. É um conceito de economia, mas eu vou tentar explicar de uma forma menos... usando menos o economês. Mas a efetividade dessas medidas depende da elasticidade e preço da demanda. O que é elasticidade? É um conceito que a gente usa em economia e pode parecer um pouco complicado, mas é bem simples, na verdade. É o quanto o consumidor responde a sinal de preço. Então, assim, tomando o nosso dia a dia, se alguma coisa é essencial para o seu dia a dia, não sei, alguma coisa que você consuma que seja essencial, se aumentar o preço, pode ser que você responda pouco, porque aquilo ali... eletricidade, por exemplo. A gente fala que a eletricidade tem baixa elasticidade e preço. Por quê? Você não tem como substituir. Se uma marca de leite... Oi? Gasolina, né? A gente viu aí como a gente depende da gasolina, mas ainda tem o etanol. A gasolina você ainda consegue substituir com o carro flex de alguma forma. A eletricidade, até então, a gente não tinha alternativa. Então, aumenta o preço, o que a gente faz? A gente usa o quê para acender a luz? Como é que a gente vai acender a luz? Como é que a gente vai ligar o chuveiro elétrico? Então, não tem substituto próximo. O leite, feijão, sei lá, aumenta o preço de uma marca, você muda porque tem uma outra marca que você pode substituir e aquilo vai atender a sua demanda da mesma forma. Eletricidade, não. Com a geração distribuída, a gente até começa a ter um substituto, porque você passa a não depender exclusivamente da eletricidade da rede. Mas, assim, ainda é eletricidade e ainda não tem o substituto próximo. A gente passa a poder instalar um painel solar e não depender exclusivamente da rede. Eu não estou falando não depender da rede, não. Eu vou explicar mais à frente que a gente continua dependendo da rede quando a gente instala GD. Mas, assim, agora a gente tem uma alternativazinha. Mas, assim, de modo geral, é um consenso na economia, entre os estudos que a gente vê aí publicados, que a elasticidade e preço da demanda de eletricidade, principalmente do consumidor residencial, não é muito alta. Então, de modo geral, a gente entende que, mediante um aumento de preço, o cara não vai reduzir tanto o consumo dele, porque você pode até reduzir. Mas, às vezes, chega num limite que você não vai desligar a luz, sabe, quando você está em casa. Você vai reduzir. Tem um patamar ali que você consegue reduzir o seu consumo sem afetar tanto o seu nível de bem-estar, né? Porque a gente fala muito na economia do bem-estar. Então, esse é um problema, é uma dificuldade. Já que a demanda não responde tanto a sinal de preço, como é que a gente implementa esse tipo de medida e como é que a gente incentiva essa participação do consumidor? Então, um dos objetivos das medidas de resposta à demanda é regularizar a curva de carga. Então, você tenta fazer com que o seu pico, talvez, não seja tão alto o pico de demanda, porque isso sobrecarrega o sistema. Então, se o seu pico é muito mais alto que a sua demanda média, o consumo médio, você pode tentar dar uma sinalização nesse horário de pico para as pessoas reduzirem um pouco e isso sobrecarrega menos o sistema. Um outro objetivo é minimizar a necessidade de investimento em geração e transmissão. Porque, mais uma vez, se você consegue ter uma carga que responde e te ajuda a controlar o equilíbrio, a garantir o equilíbrio entre oferta e demanda, você pode não precisar de aumentar a sua capacidade de geração, por exemplo. Se o consumidor reduz o consumo, se a gente tem uma redução do consumo significativa, pode ser que isso anule a necessidade de expansão da capacidade, ou mesmo a necessidade de investimentos, expansão de uma linha de transmissão. Você vai passar a ter que transmitir menos eletricidade. A aplicação de tarifas dinâmicas é um exemplo, uma tarifa que varia no tempo, mas a aplicação desse tipo de medida de resposta à demanda é muito dependente da implementação de mecanismos, de aparelhos, de redes inteligentes. Exemplo, medidor inteligente. Como é que eu vou aplicar uma tarifa dinâmica, que no limite varie minuto a minuto, que é uma tarifa extremamente responsiva, que reflete, que a gente não tem ainda em nenhum lugar do mundo, mas que é o ideal, quando a gente fala de resposta à demanda, as pessoas falam, não, no limite eu vou ter uma tarifa que varia minuto a minuto, que vai transmitir para o consumidor como estão as condições do sistema de geração momentaneamente. Então, uma condição necessária é um medidor inteligente, por exemplo, para que o consumidor tenha a capacidade de acompanhar qual é o preço que ele está pagando naquele momento e responder. Porque, se a gente tem o medidor que a gente tem atualmente, a maioria de nós, eu acredito, o medidor tradicional, é difícil, a gente não tem noção do quanto está, do quanto a gente tem que reduzir, em que momento a gente está reduzindo ajuda, enfim. Então, é tudo muito... Se a gente vê, na verdade, os recursos energéticos distribuídos, um ajuda o outro. A gente pode usar de uma forma que um colabore com o outro e eles estão todos meio interconectados, porque um depende do outro, um pode colaborar com o outro, um ameniza o impacto que o outro gera. Então, é interessante essa relação entre eles. Bom, aqui, sistemas de estocagem. Não sei se vocês já viram, alguém aqui já viu essa imagem da Tesla? Levanta a mão aí, quem viu? Tem meia dúzia dormindo, o resto não viu. Alguém viu? De quem está acordado, você já viu? Ninguém mais? Essa imagem aqui é totalmente nova para a maioria. Isso aqui é uma Powerwall da Tesla. É uma bateria que eu acho bem bonitinha até, eu acho que não tem grandes danos à estética, o visual da casa e nem parece uma bateria, de fato. Então, a Tesla, que é uma empresa super de vanguarda, desenvolveu essa bateria Powerwall e você pode instalar na sua casa. Olha que maravilha! Você instala um painel fotovoltaico, uma bateria, e você é autossuficiente, basicamente, porque, quando você não está consumindo, você armazena, e aí você está benzão. Mas, assim, isso aqui é caro para caramba. Um painel fotovoltaico já é caro. Uma bateria torna um investimento muito maior, é muito mais caro. Você se tornar autossuficiente, quando a gente fala assim, ah, não, eu vou instalar um painel fotovoltaico, eu não dependo mais da rede. Mentira! Para você começar a pensar em se tornar autossuficiente, você teria que ter isso aqui, uma bateria também. Isso aqui é muito caro. Um painel, a gente já falou de uns 30 mil, mais ou menos, para instalar em uma casa. Com isso aqui, eu não sei nem para onde vai, aonde bate o custo do investimento disso aqui. A bateria. É, a bateria tem a questão do ciclo de vida da bateria, o número de cargas e recargas. Igual, atualmente, eu acho que os celulares não têm mais tanto isso, mas a bateria fica viciada. O celular carrega e descarrega tantas vezes que, depois de um, dois anos, a bateria dura pouco. Isso também acontece com as baterias que a gente usa para estocar a eletricidade. Então, assim, a conjugação dos sistemas de micro e mini geração às baterias, elas permitem uma maior dependência ainda dos consumidores. O problema é que isso é muito caro. Os sistemas fotovoltaicos têm tido uma trajetória de redução de preço significativa. A bateria também está reduzindo o preço, mas ainda é muito cara. Então, assim, ainda não é uma coisa econômica, ainda não é viável para a gente falar assim, hoje eu vou me tornar autossuficiente, vou ali comprar uma bateria, vou instalar um sistema fotovoltaico e tchau, distribuidora. Não é assim. Isso aqui tem um custo que ainda não é viável para a maioria da população brasileira e do mundo, na verdade. Então, vantagens da bateria. Além de permitirem autossuficiência, elas atuam como fonte de geração e de demanda. Então, aqui nesse meu GIF, aprendi a usar GIF recentemente nas apresentações, e de vez em quando coloco um negócio, fica piscando, que eu acho muito legal. E aí, a bateria aqui de dia, ela está armazenando, atuando como fonte de demanda. Aqui, está carregando a bateria, ela está demandando eletricidade. E, à noite, ela está injetando, ela está atuando como fonte de geração. Então, ela tem esse potencial, ela pode atuar das duas formas. Então, ela permite cobrir lacuna temporal, porque você está produzindo eletricidade de dia e você está consumindo à noite. Então, você cobriu essa lacuna do tempo, superamos esse problema. E lacuna espacial também. Você pode estar armazenando em um local, consumindo no outro. E tem a aplicação on-grid, que seria você, que é eu, você, qualquer um aqui. Eu acho que todo mundo é conectado à rede, não é? Não sei, estou chutando. Mas, assim, a gente poderia instalar na nossa casa, isso é a aplicação on-grid e off-grid, que é, por exemplo, uma casa remota, uma casa de campo, que não tem, que não é conectada à rede de distribuição, ou comunidade rural. E aí, é interessante nesse caso, porque é uma forma legal de você levar a eletricidade, permitir o acesso à energia, porque você instala uma bateria em um painel fotovoltaico e você está elevando substancialmente o nível de bem-estar e de dignidade dessa família. Você está permitindo que ela consuma eletricidade de dia à noite. Veículo elétrico. Os veículos elétricos, eles devem ser vistos mais como uma bateria. Eles têm uma bateria, mas como uma carga móvel, uma bateria que anda. Maravilhoso, não é? O problema disso é que tem uma necessidade de desenvolvimento da infraestrutura de recarga. É um grande desafio quando a gente fala de veículo elétrico. Os custos também vêm reduzindo ao longo dos últimos anos, mas essa questão da infraestrutura de recarga ainda é um problema. E eu trouxe aqui o nosso ouve a galinha. Por quê? Tem um problema que o pessoal fala muito, que é o problema do ovo e da galinha, quando a gente fala de veículo elétrico e posto de recarga. Por quê? Eu posso comprar um veículo elétrico. Qualquer um de nós pode. Até onde a gente chega com isso? Você carregou em casa e eu quero... Eu moro no Rio, então eu quero ir de Brasília para o Rio. Eu chego no Rio? Vocês acham que eu chego? Por que não? Não tem autonomia. O veículo elétrico tem isso. Então, se você usa, se eu quiser usar, talvez, no Rio, para ir da minha casa para o trabalho, talvez não, porque eu moro muito longe do trabalho. Então, assim, talvez eu não consiga também. Então, assim, se eu não souber que eu posso pegar o meu carro e ter alguma autonomia, eu não compraria esse carro. Porque, se eu não posso chegar no meu trabalho e voltar para casa, alguém aqui compraria um carro que você não pode, talvez você corre o risco de ficar parado no meio da rua? Eu não compraria. Alguém compraria? Porque não tem como recarregar? Então, e aí, ao mesmo tempo, é o seguinte, para desenvolver o mercado de veículo elétrico, tem que ter posto de recarga. Certo? Beleza. Você investiria em um posto de recarga se só tiver um veículo elétrico para carregar de vez em quando? Ou vagalinha. Exatamente. Por quê? A ociosidade, a tendência, é com que, no nível inicial de desenvolvimento do mercado de veículo elétrico, não seja viável o investimento em posto de recarga, porque vai ter uma ociosidade muito alta. Se alguém vai lá abastecer de uma vez por semana, amigo, não está pagando isso. Então, assim, quem é doido de fazer isso? A não ser que você tenha um incentivo do governo, eu não investiria. Eu acho que a metade de vocês também não. Oi? Compostos. Por quê? Porque o posto de recarga é barato. É preço de uma goiaba. É. Então, estão vendendo lá. Então, eu desafio o senhor a comprar uma goiaba e depois instalar um posto de recarga pelo mesmo preço. Mas estão vendendo lá. O posto de 50 amperes, você em condomínio, é fácil. Não. Vamos lá. A questão é importante. Que tipo de recarga? Se eu tenho a noite inteira, eu estou dormindo lá, o meu carro está parado na minha garagem, eu posso deixar ele a noite inteira carregando. Oito horas de sono. Vamos lá, né? Quem é privilegiado é que tem oito horas de sono. Então, a gente deixa o carro carregando por oito horas. Ótimo. É um posto de recarga lento, custo baixo. Não sei se custa tanto quanto uma goiaba, mas o custo não é tão alto. Vamos lá. Goiaba está caro. Entendi. Então, por isso que está no mesmo nível, né? Mas, assim, agora, eu preciso, fui para o trabalho, minha bateria está acabando, eu preciso carregar. Eu tenho oito horas para esperar o meu carro carregar e voltar para casa? Alguém tem oito horas para ficar lá esperando? Pô, vou aqui sentar e esperar. Não tenho. Eu preciso que ele carregue no máximo 15 minutos, vamos dizer assim. Então, a gente precisa de postos de recarga rápidos. E aí, sim, a gente não está falando de custo uma goiaba, não. Eu nem sei, na verdade, de quanto a gente está falando, mas muito mais que, sei lá, quantas dúzias de goiaba. E é esse tipo de posto de recarga que a gente precisa desenvolver para que as pessoas tenham autonomia e para que o mercado se desenvolva, porque não adianta você ter recarga lenta, você precisa de posto de recarga rápida. E o custo disso é muito alto, isso não é baixo. E, assim, não se justifica o investimento, a não ser via P&D, via incentivo fiscal, via qualquer uma dessas formas de política de incentivo, mas esse custo até então. Eu só vou pedir para o senhor só uma questão. Vamos tentar deixar as perguntas mesmo para o final do bloco, porque, senão, a gente vai ficar, a gente não anda muito na apresentação. Pode ser? Você pode guardar a sua pergunta para o final do bloco, como a gente tinha definido ele com a Fernanda? Pode ser? Então, está bom. Obrigada. Então, é isso. O problema do ovo e da galinha. Quem vai investir primeiro? Quem vai ser o doido que vai comprar um carro sem ter como recarregar e quem vai ser o doido que vai investir no posto de recarga sem ter carro para pagar, para remunerar esse investimento. Beleza. E isso aqui é o panorama, é um gráfico também do... É um gráfico do REN21, que mostra o desenvolvimento do mercado de veículos elétricos a nível global. Então, atualmente, a gente tem 1.226... Não, a gente está falando aqui de milhão. É, tá. A nível global. E a gente vê aqui que a China... Olha só, alguém está surpresa pelo fato da China estar liderando isso? Eu não fico surpresa, não, porque a China, é China, lidera veículo elétrico, painel solar, enfim, a China, sendo China aqui, liderando esse mercado, é o país onde tem maior número de veículos elétricos em circulação. E isso aqui, a gente tem o crescimento do mercado. Então, o crescimento exponencial aqui de 2015 para 2016, deu uma caída aqui e segue crescendo e a tendência é que siga crescendo. o que que impulsiona esse desenvolvimento, esse crescimento? O surgimento de novos modelos com maior autonomia e a redução do custo da bateria. Tinha uma questão quando começou o mercado de veículo elétrico que tinha um ou dois modelos e aí, de repente, o cara queria um esportivo e aí não tinha. Tinha só um sedã, talvez, né? Então, o desenvolvimento de novos modelos incentivou o crescimento do mercado e também a redução do custo torna mais barato, então as pessoas vão começar a comprar mais, mas ainda não é baratinho não, ainda é caro, tá? E aqui um gráfico que mostra a queda do custo da bateria. Eu falei que caiu, né? Mas eu gosto de provar o que eu falo para as pessoas não falarem que eu estou mentindo ou que eu estou inventando as informações. Então, aqui, de 2008 para 2015, teve uma queda de 73% do custo da bateria dos veículos elétricos. E de 2015 para 2022, a gente projeta que tem uma queda de 63%, tá? E isso ainda não torna o veículo elétrico baratinho. Vai estar reduzindo o custo, mas ainda não é acessível para todo mundo. Aqui uma notícia que mostrou 50% da queda do custo da bateria em três anos, né? E outras. Tá, terminamos um bloco. Perguntas? Além do senhor... Tá. Fernanda, a gente limita o número de perguntas por bloco, não, né? Um minuto, é ligeiro. Um minuto, tá. Ó, eu quero começar dizendo uma coisa, gente já idosa. Só duas coisas permitem prejuízo, lancha e outra coisa. Lancha? Só duas coisas permitem prejuízo, não cabe a de bom senso. Lancha e outra coisa. Então, a energia solar começou a dar certo quando se botou o retorno dela em cinco anos. Ninguém é doido num país feito o Brasil que a legislação, a maneira de pensar, os políticos, tudo muda numa velocidade monstruosa. Então, fazer qualquer coisa com o horizonte maior do que cinco anos é precipitado. Então, quando você permitiu o retorno em cinco anos, melhorou. Agora, eu acho estranho você... A recarga é a coisa mais simples do mundo. O cara é a bateria, é o carro. Até parece-me que você está sendo patrocinada pelas companhias de petróleo. É. Não concordo, não. Olha, um transformador de 112,5... Conselheiro, por favor, faça a sua pergunta. Não, eu estou dizendo... São um minuto para cada intervenção. Eu sou defensor dessa ideia, era dois minutos, mas baixou para um. Um minuto, por favor. Um transformador de 112,5 KVA carrega uma bateria em dois minutos, custa 30 mil reais. Qual é o posto que não pode botar isso? O pessoal bota gás que custa 50, 60 o compressor? Ô, Lohana, é rápido também, é meio minuto. Eu comparo... Sou eu aqui. Ah, tá. Eu comparo isso aí à bateria, à telefone celular. Em 94, era um tijolão e a pessoa usava três, quatro do bolso para, em duas e duas horas, trocar. Então, a velocidade que vai ter isso aí para, daqui a alguns anos, ter postos, é só aumentar o número. Henry Ford, quando criou o carro lá no século XVIII, não tinha posto. Então, a coisa foi gradativa. Essa apresentação sua está ótima, mas, se a gente tiver um raciocínio lógico, vai ver que tudo vai crescer gradativamente e vai ter todo esse apoio a carro elétrico, a família para aparecer. Eu vi, em Paris, na porta do hotel, um carrinho elétrico da... diz que a marca, lá deles, que ficava na tomada, levava o pessoal do hotel para os pontos lá necessários de turismo e voltava a continuar na bateria, na tomada, na porta do hotel. Então, isso vai crescer gradativo, conforme a necessidade e a demanda. Vai. Eu posso responder essas duas primeiro e aí depois a gente passa para a próxima? Posso? Tudo bem? Gente, assim, eu acho que talvez eu tenha me feito entender errado, tá? Eu estou falando que existe esse problema, tá? Para mim, eu não sei se para vocês, talvez não, para mim, é lógico isso. Se você, eu não compraria um carro se eu não soubesse que tem posto. E talvez eu não investiria num posto se não tiver carro para remunerar o meu investimento. Mas eu não estou dizendo que isso não vai acontecer. É óbvio o que vai acontecer. Veículo elétrico vai chegar. Se vai chegar em 5, 6, 7, 10, 20 anos, eu não sei dizer. Economista, tem um destato que diz que economista vive fazendo previsão e errando previsão e refazendo previsão, né? Então, assim, eu não vou nem me arriscar ou usar fazer uma previsão de que nível de difusão e quando. Vai acontecer? Óbvio, geração distribuída está acontecendo, sabe? Daqui a uns anos atrás, alguém podia falar que não ia acontecer. mas, assim, agora, quanto ao custo do posto, a minha informação, enquanto economista não sou engenheira, a minha informação da literatura, do pessoal que já instalou, tem um projeto da CPFL, não sei se alguém conhece, em Campinas, que eles instalaram postos, alguns veículos elétricos e postos, e a minha informação é de que o custo é alto de um posto de recarga rápido, tá? Não? Não. Não é alto? Não é alto? Olha, tá, vamos lá, não sei, tá? Então, assim, a minha informação, a priori, posso ler mais, mas, assim, até então, o que eu sei sobre isso, o que eu já li sobre, o que eu pesquisei de dado sobre, é que é um investimento que não é baixo e que existe esse problema das empresas terem a dificuldade de investir, e, às vezes, não terem incentivo, na verdade, para investir por não ter um nível elevado de desenvolvimento do mercado de veículo elétrico. Mas, assim, não estou dizendo que não vai acontecer, estou dizendo que, pela minha informação, a informação da literatura que eu li, é que o investimento é alto e isso acontece no mundo todo. Esse problema do ovo e da galinha, independente do nível do custo, tem no mundo todo. Não fui eu que inventei isso aqui, não, essa expressão, tá? Na Alemanha, eles falam sobre isso, na Itália, falam sobre isso, porque é uma dificuldade que se encontra no estágio inicial de desenvolvimento do mercado. Sempre é um desafio para o regulador lidar com essa questão. Então, ou o regulador entra dando subsídio para o investimento em postos de recarga, ou se torna uma atividade estatal e, no segundo momento, você privatiza ou você mantém, não sei, depende do tipo do rumo da regulação. O início não implica que vai ser estatal para sempre, mas, assim, é um problema no mundo todo. Eu trouxe essa expressão aqui só porque, enfim, não fui eu que inventei, a questão do ovo e da galinha é uma questão, mas eu não estou dizendo que não vai acontecer por conta disso, tá? Vai acontecer, mas é um desafio a ser enfrentado, não é uma coisa que vai inviabilizar, é só um desafio. O regulador, ele pode intervir incentivando, dando subsídio, pode ter uma empresa que tenha interesse, mas, enfim, entendeu? Acho que, não sei se agora eu fiquei um pouco, fui um pouco mais clara, mas, enfim. Eu acho que, assim, uma sugestão, porque você colocou algumas informações, alguns conceitos e não colocou valores, então, você fala assim, que é caro, é barato, é muito relativo. Você, como economista, eu sugiro que você tivesse colocado valores e qual é o payback, seja címico, para a gente ter uma referência, porque a sua opinião ou a minha, acho que não é interessante, é interessante o seguinte, se o cara investir tanto, ele vai ter tanto tempo de retorno e se essa informação aqui é caro, mas quem deu essa informação e quanto que é? Eu acho que poderia dar a próxima, é uma sugestão, de trazer esse tipo de informação, porque fica muito subjetivo. Para mim, às vezes, 30 mil é muito dinheiro, mas, às vezes, para um investimento que o cara retorna em dois, três anos, é pouco dinheiro. Então, e alguns conceitos também, poderiam, eu acho que, ser revisados, que acho que poderia esclarecer melhor o pessoal. pessoal, espera aí, só um pouquinho, espera aí, só um pouquinho. Só tentar esclarecer uma coisinha. Só um minutinho, Lohane, espera aí, só um minuto. Gente, só um minuto, por favor. Olha só, a gente está aqui fazendo o nosso melhor. A gente não acordou hoje para querer ser mal educado com ninguém, entendeu? Então, assim, nós pactuamos que vai ser um minuto para cada pessoa, tá? A pessoa faz a pergunta, a Lohane responde, lembrem que isso está sendo gravado, e que está sendo transmitido e que isso é um material que vai ficar disponível para vocês usarem no futuro. Então, é importante que tem gente ali trabalhando, depois vai ter um trabalho filho da mãe para remasterizar esse som, para deixar tudo perfeito, para tirar ruído. Então, assim, conto com a colaboração de vocês. Eu não gosto de fazer esse tipo de papel, quem me conhece sabe que eu não sou assim, mas eu acho que é falta de respeito com quem está aqui tentando fazer um trabalho bom, entendeu? É isso aí. Desculpa, agora eu vou voltar a ser a Fernanda que todo mundo conhece. Tá, eu vou levantar a mão Vamos fazer o seguinte, ó, ó, vamos tentar fazer a pergunta em um minuto, vamos tentar evitar tréplica e réplica e tudo, tem muita gente querendo participar, são vários blocos, esse é só o primeiro, está certo? Então, assim, vamos, 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 eu estou passando de um minuto, mas é porque vocês estão me fazendo passar de um minuto. Então, vamos organizar, tem muito assunto ainda para frente, vocês sabem que tem uma audiência relacionada a esse tema em andamento, é uma audiência que é importante, né, a SRD fez um vídeo maravilhoso sobre a proposta, teve o webinar, o período de contribuição está em andamento, está tendo reunião presencial, então, vamos aproveitar esse momento para fazer uma discussão otimizada sobre isso, tá? Então, vou voltar a palavra para vocês, vou contar um minuto, realmente, não vou ficar aqui falando o seu tempo acabou, vou levantar a mão e aí a pessoa se organiza para fechar a, não temos como cortar o som, então, eu vou fazer um sinal e a pessoa conclui. Tem alguém inscrito para falar, certo? Então, o senhor entra na fila de novo e o senhor volta a fazer de novo a sua contribuição, tá bom? Obrigada. Eu posso só responder o último comentário aqui? Eu agradeço o seu comentário, na próxima talvez seria interessante eu trazer o payback, não tenho essa informação, admito, não vou dizer, não, eu tenho, não vou dizer, de 5 a 7, de um posto de recarga, tá, é porque depende do quanto vai ser usado, da demanda, enfim, não tenho essa informação, é uma sugestão, então, aqui, 5 a 7 anos, eu não tinha essa informação. Então, posso? Não, uma próxima, mas, assim, só uma outra coisa também, eu não trouxe nada do que eu acho aqui, gente, eu trouxe, enquanto pesquisadora, eu já aprendi, eu até falei, eu trouxe o conceito aqui que alguém disse, porque eu aprendi que eu não, enquanto você não vira doutora, o pessoal fala na academia que isso não é gente para dizer, então, eu não trouxe nada do que eu acho, o que eu trouxe, o ovo e a galinha, não sei o quê, não tirei nada da minha cabeça, então, trouxe aqui informações que eu adquiri baseadas em pesquisa, assim, a gente, óbvio que a gente sempre tem que questionar, eu questiono a informação que eu leio o tempo todo, porque nada é verdade absoluta, mas, assim, se eu disse alguma coisa, é porque em algum lugar, alguma fonte, eu encontrei isso, não estou falando nada do que eu acho, assim, então, óbvio, a sugestão é ótima, é sempre bom, se tem uma opinião, alguma coisa contrária, eu vou ler, vou pesquisar, mas, assim, são coisas aqui que têm algum fundamento, eu encontrei a informação em algum lugar, tem algum lugar dizendo isso, mas é isso. Boa tarde, Lohane, Fabiano Silveira, Conselho de Consumidores da Enel Rio de Janeiro, sou seu vizinho quase, moro em Niterói. Fato é que o país que mais tem carro elétrico é a Noruega e são 8 mil carros, e o Brasil tem 5,9, quase 6 mil carros. A minha preocupação, ela vai de encontro a não dar subsídio a partir dos nós, consumidores, porque está o tempo todo, vamos fazer algo no setor elétrico brasileiro e vamos dar subsídio e acaba nas costas do consumidor residencial. Eu falei isso na audiência pública que a gente teve, se eu não me engano, há dois anos, e, assim, e dei a minha contribuição também, vi a contribuição para a audiência pública, porque não dá para o tempo todo pensar em subsídio no setor elétrico e botar nas costas dos consumidores. O governo precisa arcar com a capacidade dele e quem quer ter carro elétrico tem que entender que ele está comprando um carro para beneficiá-lo a longo prazo e ele quer arcar com as custas dele também. Posso fazer a pergunta? Deixa eu só responder rapidinho a pergunta dele. Eu vou te confessar que a minha área, eu não sou especialista nessa parte de veículo elétrico, não é a minha área de trabalho, eu não sei todos os subsídios, o que acontece ou não, mas, assim, o que eu sei é que a questão do posto de recarga, por exemplo, a resolução, eu vou até falar um pouco disso mais à frente, mas a resolução saiu e, a princípio, não é uma atividade subsidiada. Eu não entendo, eu não sei, não tenho capacidade para falar sobre a carga de subsídio ou em quem recai quando a gente fala de veículo elétrico, mas, assim, óbvio que é sempre uma discussão para a gente trazer para a mesa quem está arcando com o subsídio e se é justo ou não. Então, é sempre uma questão relevante. Sou eu? Eu quero até ficar em pé. Todo mundo aqui tem medo do que a minha idade. Todo mundo. Todo mundo tem medo do que a minha idade. Tem ninguém mais velho aqui, não. O gás natural foi um exemplo. O custo para a instalação de um compressor, a elétrica de um compressor de gás natural custa 120 mil reais. E todo mundo bota gás natural. Se o governo ficar longe desse negócio dos postos, de vai ter posto para carro elétrico, vai ter tudo, dê o preço para o consumidor que ele se resolve. Não adianta querer regulamentar. Eu vou me correr. Oi. cortaram o meu áudio. Passei de um minuto, pé, cortaram. Olha só, então. Vamos lá. O que é caro e o que é barato? Se o negócio custar um milhão, mas vai retornar em seis meses, está ótimo, não é caro. Para quem tem, é ótimo. Eu estou falando que é caro porque, é o que eu estou falando, estágio inicial de desenvolvimento do mercado de veículo elétrico. Pode ser caro se você for investir 30 mil para um carro abastecer por mês, se só tiver um carro na sua cidade. Então, assim, o que eu estou dizendo é que no estágio inicial, não estou dizendo que é caro mais, vamos deixar o caro, o caro é muito relativo. No estágio inicial, o payback, o uso dos postos de recarga não justifica, não remunera, não é suficiente para remunerar o investimento. Então, o empresário, ele não tem o incentivo econômico, pode ser que ele tenha outros incentivos, mas econômico, ele não tem o incentivo já que vai ter obsolescência, já que vai ser subutilizado, vai ter, não vai ser utilizado com frequência para retornar esse investimento dele. Então, vai ter ociosidade do investimento e aí, nesse estágio inicial, não justifica o investimento em termos econômicos. Então, caro ou barato, não sei, não justifica a priori. Ok? Ficou mais claro agora? Então, tá. Vou fazer minha pergunta. Gilmar Ogawa, do Conselho de Consumidor da NUD São Paulo. Algum tempo atrás, eu assisti a uma palestra e o palestrante disse o seguinte, no Japão, tem mais postos de recarga do que postos de gasolina. você, em sua pesquisa, fez algum estudo nesse sentido para saber como é que eles conseguiram essa façanha? não fiz. Não trabalho, mais uma vez, a minha especialidade não é veículo elétrico, então, por exemplo, pode ser que alguém que trabalhe com veículo elétrico, caso japonês, seja emblemático, mas, assim, eu não trabalho com isso, então, eu não sei responder a pergunta do senhor, fica uma pergunta para mim, também para as minhas pesquisas futuras, mas, a priori, não sei como eles fizeram isso. Acredito que alguma política, algum subsídio governamental, porque eu acredito que seja isso, mas não sei dizer com convicção, com certeza, para o senhor, então, respondo numa próxima. Olha, só com, eu só vou dar uma contribuição, assim, eu acho que, para pegar essa história do ovo e da galinha, é preciso que esse primeiro carro seja híbrido, porque você tem a opção da gasolina ou do álcool, até um carro bicombustível, e com isso aí, vai crescer o número de carros elétricos, porque você tem a opção do combustível, líquido, e vai haver posto para poder recarregar com uma frequência maior. E aí, vai começar tudo, vai começar assim, eu acho que deve ser por aí. Pode ser, que, de fato, o estágio 1 para o desenvolvimento do mercado de veículo elétrico seja o veículo híbrido, porque isso permite algum jogo de cintura ali, se não tiver posto de recarga, você coloca combustível comum, então, pode ser que esse seja o caminho. Agora, tem países que proíbem já, por exemplo, a Alemanha tinha uma meta de, para 2030, proibir a fabricação de veículos a combustão, então, nesse caso, por exemplo, eu acredito que um veículo híbrido já não serviria, então, na Alemanha, eles vão ter que dar um outro jeito, porque talvez o híbrido não seja a porta de entrada para o desenvolvimento desse mercado estágio 1. Aqui no Brasil, eu não sei como vai ser, nem quando vai ser, mas pode ser que essa seja uma alternativa. Boa tarde. Da mesma forma que você sinalizou a diminuição do custo das baterias entre 2007 e 2016, a gente é questionado pelos consumidores, porque na nossa região de Ijuí, no norte do Rio Grande do Sul, há um incentivo muito forte para toda a estrutura de energia fotovoltaica. E isso vem sendo implantado principalmente nesses últimos dois anos, mas nos últimos cinco é que se tornou um pouco mais popular e acessível até por questão de financiamento bancário. Mas há uma discussão em relação a custo-benefício e principalmente custo neste momento para os próximos dois, cinco, sete, dez anos. Existe algum estudo teu nesse sentido ou nas pesquisas que você faz? Se coloca alguma coisa nesse sentido? Ou seja, me perdoa, a pergunta é bem no sentido de consumidor e não de presidente de conselho, porque eu sou questionado também como consumidor. Ou seja, é momento já de fazer esse investimento, mesmo com o aporte financeiro bancário que existe. Os subsídios na nossa região são muito fortes. nós temos linhas de 0,49 ao mês para 35, 48 ou 60 meses. Para consumidor residencial. Isso, e rural. E o que mais se sinaliza é assim, o que você está pagando de luz, se diluído em 60 meses, é o custo do financiamento que você irá pagar. Mas, ao mesmo tempo, se sinaliza que haverá um decréscimo significativo nos próximos dois ou quatro anos. É isso que eu gostaria de entender. Muito obrigado. Existe um conceito que eu vou até apresentar um pouco mais à frente, que é o conceito de paridade tarifária. É esse momento que você falou que viabiliza. A gente tem duas curvas, uma de custo da geração da eletricidade fornecida pela rede, que aumenta ano a ano, e o custo da geração a partir de um painel fotovoltaico que diminui. Então, as curvas se cruzam em algum momento. Nesse ponto que elas se cruzam, é o que você falou, nesse momento se torna viável. A gente viabiliza o mercado. Isso quer dizer que as pessoas vão aderir? Não necessariamente, porque a instalação depende de vários outros fatores. Acesso a crédito, enfim, incentivo. Até uma questão cultural. Na Califórnia, por exemplo, as pessoas já estão investindo há muito tempo, os incentivos são muito fortes, mas lá tem um consenso de que você se tornar o mais verde possível é muito interessante. A gente aqui tem uma fonte já muito limpa, então é uma questão que não está tão presente, eu acredito, aqui no Brasil ainda. Mas, assim, se é o momento ou não, com certeza vai reduzir o custo ainda mais, e o payback é a tendência que vai diminuindo se a política não mudar de incentivo, porque se a gente tiver uma mudança da política no sentido regressivo, de ajuste, que depende do que vai acontecer agora, com a revisão do netmetering, pode ser que o payback, que isso tenha um impacto negativo em termos de payback, de aumento do payback. Mas a tendência é que o custo reduza, já é viável, a gente já atingiu esse ponto em que se torna economicamente viável em vários estados, agora é uma questão de opção do consumidor, se é interessante, se as condições de crédito, se você dispõe do recurso para investir. Então, assim, já aconteceu, já é viável, e vai continuar se tornando, vai se tornar ainda mais viável, porque vai reduzir, tendência de redução do payback com redução de custo. Mas, assim, se é o momento, aí depende de outros fatores. Então, não dá para precisar. Pessoal, esse é o primeiro bloco, a gente tem três pessoas inscritas, vamos pegar essas três perguntas, aí a gente começa o próximo bloco, abre de novo, obrigada por vocês estarem fazendo em menos de um minuto, assim fica bem mais tranquilo para a gente. Então, meninas, os três inscritos, e aí a gente volta para o segundo bloco, está bom? Boa tarde, é do Tocantins, do Conselho, aqui. Eu vi a preocupação dos nossos companheiros e conselheiros, estão preocupados como vai abastecer o carro elétrico. Eles não estão preocupados de onde vai vir essa energia para o carro elétrico. Hoje, se entrar 10 mil carros elétricos, de onde vai vir a garantia de abastecer esse carro? Se hoje já estamos entrando para uma bandeira vermelha, então vai ser trivermelha, sei como é que vai ser, eles não estão preocupados, estão preocupados, talvez, em rede de postos aí, mas eles estão preocupados de onde vai ser gerada essa energia. Hoje, o país não tem condições de absorver. E, pelo visto, o carro elétrico, menos de cinco anos vai estar bastante. Hoje, nós estamos no gargalo, vai se tornar pior ainda. Primeiro, eu acho que o órgão regulador tem que se preocupar com a geração de energia, fotovoltaica, etc., para melhorar o Brasil nesse setor. Aí, sim, o carro elétrico pode vir à vontade. Quem quiser comprar, compra. Muito obrigado. Duas questões. Primeiro, eu nem comentei muito quando eu falei de veículo elétrico, mas, quando a gente fala de posto de recarga de abastecimento, é muito importante. Eu falei que os recursos energéticos distribuídos, eles andam muito juntos, um ajuda o outro ali. Então, quando a gente fala de veículo elétrico, a tarifa dinâmica, a resposta da demanda se torna ainda mais importante. Por quê? A ideia é que você incentive, dê uma sinalização para o cara para abastecer no momento em que o sistema não esteja sobrecarregado. Então, assim, você não vai... A ideia é que você, em paralelo, quando acontecer a difusão ou em paralelo a esse processo, você desenvolva um sistema de tarifas que sinalize isso, porque, senão, de fato, se você tiver todo mundo chegando em casa às seis da tarde, sete, depende do horário de pico de cada distribuidora. Mas, se as pessoas todas forem abastecer o seu veículo elétrico no momento em que o sistema já está sobrecarregado, obviamente, vai aumentar essa sobrecarga, vai tornar ainda mais complicado. Mas, assim, então, a tendência é que, se acontecer, em paralelo, venha junto à resposta da demanda, às tarifas mais dinâmicas para dar essa sinalização, para o cara não abastecer o veículo dele às sete da noite, no momento em que a eletricidade vai estar mais cara. Então, gerar essa otimização do abastecimento e consumo de eletricidade. A outra, o outro ponto que eu vou só levantar aqui, porque eu não sei me aprofundar nesse ponto. Oi? é a questão do impacto real que isso tem em termos de aumento do consumo. Em uma disciplina que eu fiz agora, que eu estou um dos professores de doutorado, ele fez essa conta e falou, olha, a gente fala que é muito alto o impacto, que aumenta muito o consumo, mas ele fez uma conta por alta e ele falou, olha, se olhar com cuidado, talvez não aumente tanto assim, talvez o que a gente esteja projetando de aumento do consumo não seja esse bicho papão todo. Então, mas eu não sei te dizer o quanto aumenta e, enfim, a minha resposta é essa. Boa tarde, sou a Gastão Pereira, do Amapá. A minha preocupação, quando eu estou ouvindo as suas preposituras, quanto à explicação, e que você falou que você não teve muito, não se aprofundou, porque é na sua área. Mas, a partir do momento que eu estou aqui, eu estou aqui, como os demais estamos aqui, e eu venho fazer uma demonstração de algo, independente de eu estar dentro dessa área ou eu fazer parte de outra área, se eu vou me adentrar nesse assunto, eu tenho que buscar pelo menos alguns aspectos de fazer com que aquelas pessoas que estão me ouvindo possam compreender o que é o caro que faltou para nós, esses valores, que, independente de qualquer produto, precisaria ser explicitado. Olha, eu fiz um levantamento, estudei, para se implementar um posto de abastecimento, custa tanto, um carro custa tanto, quais são os procedimentos legais, sabe? Essas coisas que eu gostaria de ter. Infelizmente, você já falou que não sabe. Mas eu quero saber o seguinte, quem é que tem interesse, de fato, no carro elétrico? Porque é o Estado, a questão dos subsídios, sobre o que pode ter para ter evolução, para poder fazer com que as outras, os investidores, possam investir? Essas são as questões que a gente tem que ver. Quem é que faz esses aspectos aí? Está bom? Obrigado. Eu vou começar aqui dizendo que, primeiro, enquanto, num processo de formação, meu desejo é ser professora futuramente, e já dou aula há um tempo, mas eu nunca tive vergonha nenhuma de alguém me fazer uma pergunta e falar, olha, eu não sei, mesmo na área que eu pesquiso, eu não vou saber tudo. Eventualmente, vai ter uma pergunta que eu não vou saber responder. E, assim, eu me preparei, de fato, não é a minha área de pesquisa, eu vim trazer uma introdução aos recursos energéticos distribuídos. Eu vou falar mais sobre geração distribuída. Essa foi uma pincelada em veículo elétrico. Eu peço desculpas se eu estou deixando alguém em falta aí com o veículo elétrico, mas, de fato, eu não tenho como responder e eu não me sinto envergonhada de admitir isso. Está bom? Obrigada. Rapidinho. Manoel Neto, eu sou presidente do Conselho da Enel, Distribuição Rio. Se não me engano, tinha um representante da EDP aqui de São Paulo. E a EDP, ela colocou eletropostos na Via Dutra, de São Paulo ao Rio. De repente, ele poderia tirar essa dúvida aí de custo e tudo mais. Só isso. Tem os postos no Graal, na Rede Graal, tem alguns postos na Dutra. Ainda é uma iniciativa, ainda é uma iniciativa pontual, perto do desenvolvimento dos postos no Brasil. Tem a CPFL, que eu sei em Campinas também. Mas, de fato, se tivesse alguém aqui, seria ótimo. Eu adoraria ouvir as contribuições. E esse posto alto tem um aletropostos por R$ 38 mil. Legal. Muito bom. Obrigada pela informação. Eu sou o Ricardo Vidinich, do Conselho de Consumidores da Copel. Então, trazendo a informação para o Manuel, a Copel fez uma linha de eletropostos ligando Paranaguá à Foz do Iguaçu. São 700 quilômetros. Então, se a Lorraine quiser mudar para o Paraná, já pode ter um carro elétrico. Já posso comprar meu carro elétrico. E a minha pergunta, e a do Dr. Rui aqui, que é meu companheiro lá no Conselho de Consumidores da Copel, foi qual é o investimento que os consumidores do Paraná tiveram que pagar para a Copel ter esse eletroposto. E a resposta foi esses locais foram investimentos da companhia, não entra na tarifa e as redes já estão com carga ociosa, nesses locais. Então, locais onde tem carga ociosa, capacidade de rede, sem problema nenhum. E, na 414, a resolução da Anel diz que capacidades adicionais devem vir dos consumidores que arcarem com essas necessidades. Ou seja, os futuros eletropostos terão que investir não só nos carregadores, mas também nos reforços de linhas. Mas, basicamente, é para contribuir nesse ponto aí. Obrigada. E parabéns pela sua apresentação. Obrigada. Então, quem quiser veículo elétrico, pode ir para o Paraná, que tem imposto de recarga, vai ter autonomia. Aqui no Rio, lá no Rio, eu ainda não teria segurança, nem tenho dinheiro também, para falar a verdade. A Unicamp tem um projeto também, eu sei disso. Como eu falei, ele reforçou ali, ele confirmou, o que eu sei a priori é que a atividade de posto de recarga não é subsidiada pela regulação que foi publicada no passado. Não sei o que que incide de subsídio no veículo elétrico e não sei mesmo, então, não vou nem me atrever a falar sobre. Posso continuar? Beleza. Bom, agora eu vou falar do que eu acho que eu sei. Então, essa parte aí é o que eu trabalho, de fato, efetivamente. Agora vamos falar de micro e mini geração distribuída. Então, eu acredito que eu vou deixar menos pessoas em falta agora, sei um pouquinho mais. Então, eu vou falar sobre as principais políticas de incentivo. A gente tem, principalmente, a gente tem dois tipos de política central, FIDIN e NETMETERING. Quem aqui já ouviu falar no FIDIN? Não? Ninguém? Ninguém mesmo? Ou está todo mundo com vergonha de levantar a mão? Tarifa FIDIN. Alguém já ouviu falar? Já? Tá. Eu, quando eu não trabalhava com isso ainda, eu ouvi falar de FIDIN e Alemanha. Para mim, andava quase junto, FIDIN e Alemanha. E a gente vai entender por que ele é pioneira na implementação desse tipo de tarifa, desse tipo de política. E qual que é o esquema do FIDIN? Como é que funciona isso? A distribuidora, ela é obrigada a comprar toda a eletricidade que o consumidor, que o cara injeta na rede. Então, a distribuidora tem essa obrigação. A que tarifa? Há uma tarifa definida pelo regulador, que é a tarifa FIDIN. Geralmente, essa tarifa, o valor disso... Estão tirando foto aí do... Faz videozinho, que vai aparecer o solzinho, ficou mais bonitinho. Mas, geralmente, o valor... Geralmente, não. O valor da tarifa FIDIN é definido regulatoriamente. Então, a distribuidora tem que comprar e tem que comprar a um valor fixo. Tem que comprar um valor que é definido, é determinado. Esse valor é maior que o valor da eletricidade no mercado atacadista. Então, se o consumidor fosse vender essa eletricidade no mercado, ele receberia menos. Mas, esse valor, geralmente, não é a tarifa cheia de eletricidade. Ele é maior que o valor da tarifa que ele conseguiria se ele fosse para o mercado e falasse quem quer comprar a eletricidade e o que eu tenho. Então, é uma tarifa subsidiada. E, aqui, o Netmetering é baseado em outro esquema. É o sistema de compensação. Você injeta eletricidade na rede quando você não está consumindo e recebe um crédito. Como esse crédito é definido, como é valorada essa eletricidade, depende de país a país. Eu já estudei alguns países que implementaram esse tipo de medida e, assim, geralmente, a gente tem um para um. Você dá um crédito proporcional ao valor da tarifa final de eletricidade, mas a gente tem isso mudando pelos problemas que está gerando. Essa política está gerando algumas distorções. Califórnia, o pessoal está debatendo para caramba, Nevada está um quebra-pau por causa disso. Então, as políticas estão mudando um pouco, mas, basicamente, o desenho do Netmetering varia de país a país, estado a estado. E a rede aqui, uma coisa muito importante, é que a rede é utilizada como bateria virtual. Vocês lembram que eu falei que, quando você instala um painel fotovoltaico, a gente não se torna autônomo em relação à rede. Por quê? Eu preciso da rede para injetar a minha eletricidade excedente, para eu poder compensar depois. Se eu não tivesse essa possibilidade, o payback do meu investimento seria muito maior, porque aí eu só poderia consumir a eletricidade que está sendo gerada no momento em que eu estou em casa. Se você tivesse uma eletricidade que você não está consumindo naquele momento, você desperdiçaria. Então, a rede aqui, ela é essencial para viabilizar esse tipo de política. E, quando eu falo que a gente não é autossuficiente, eu trouxe aqui um gráfico para ajudar a mostrar o que eu estou dizendo. Isso aqui é uma curva de consumo de um consumidor qualquer, que se pegou aqui para fazer o gráfico. Isso aqui é uma curva de geração de um sistema fotovoltaico, de geração distribuída. A gente vê que o pico de geração se dá aqui entre meio-dia e uma da tarde, que é quando o sol está bombando. Mas, geralmente, as pessoas não estão em casa. Geralmente, você está onde? No trabalho. Você não está consumindo toda essa energia que você está gerando. Então, aqui, você está consumindo menos. Esse cara aqui até que está consumindo bastante. Geralmente, o consumo aqui de meio-dia é menor. É menor ainda. E aí, você vai pegar essa energia e consumir aqui à noite, que é quando você volta para casa e vai tomar banho, enfim, ligar condicionado. Então, não coincide pico de geração com o pico de consumo. E, por isso, a gente precisa da rede. Isso aqui é o que o Netmetering permite a gente fazer. Essa área vermelha aqui é o que seria desperdiçado, é o excedente de geração, o que a gente não está consumindo no momento em que está sendo gerado. O Netmetering permite que a gente pegue isso aqui e jogue para cá. Então, o que a gente está injetando aqui, o que é excedente, o que está sobrando em determinado momento do dia, a gente vai consumir mais tarde. Então, a gente vai pegar os créditos aqui e usar para comprar a energia que a gente vai consumir aqui. Deu para entender? Então, tá. Bom, e aqui tem uma questão, né? De manhã, eu trouxe um exemplozinho aqui, de manhã, o cara gera oito kilowatts e ele consome um kilowatt, sobram sete, tá? Que ele vai usar à noite sem taxa nenhuma, né? Porque a gente é política, pô, legal, o Netmetering, então, a gente permite que o cara use à noite sem pagar nada por isso. Ok. Então, à noite, ele vai consumir os sete, sobra um ainda, que ele pode usar um outro dia da semana, mês que vem, qualquer coisa assim. Qual que é o problema? A energia que ele injeta de manhã tem o mesmo valor do que ele vai consumir à noite? Tem? Olha só, alguém aqui, quem é que usa Uber? Uber? Eu uso. Tarifa dinâmica. por que que em determinados momentos é mais caro pegar Uber e em outros é mais barato? Por que que tem hora que a tarifa fica multiplicada por dois? Ou não tem motorista, ou a demanda está maior que a oferta, ou está chovendo e isso permite... De modo geral, está sobrecarregado esse mercado, né? Então, a tarifa fica mais cara. E, num momento que não tem tanta gente, ou tem motorista mais, o pessoal está ali tranquilo, a tarifa está num valor normal, correto? Então, o valor, e aí que a gente fala, o valor de manhã, da eletricidade que ele fornece de manhã, é o mesmo valor da eletricidade que ele consome à noite? Porque, de manhã, o sistema está, geralmente, o pico de carga do sistema geralmente não acontece de manhã, né? Alguma distribuidora já tem uma curva de carga residencial um pouco diferente, ele com um pico entre duas e três da tarde, outro pico às sete, mas, em geral, não é meio-dia. Então, meio-dia, geralmente, o sistema está tranquilo, ele está gerando com hidrelétrica, tem um custo de geração e o valor também, em termos de estresse sistêmico, é um. À noite, todo mundo está consumindo, o cara está tendo que despachar mais terra, mais hidro, talvez mais térmica, do que durante o dia, e aí tem outro valor. Vocês concordam? O nível de estresse sistêmico para atender essa demanda está tendo um custo mais alto. Então, eu consigo olhar isso aqui e fazer um paralelo com o Uber, com a tarifa dinâmica, porque tem momentos em que o mercado está sob estresse e a tarifa aumenta. E aí é por isso que eu digo que a energia consumida injetada na rede não tem o mesmo valor, não necessariamente tem o mesmo valor que a energia consumida à noite. Ok? Tá. O Netmetering gera distorções quando a gente tem o sistema de compensação que eu chamo de um para um. Um crédito de energia compra um kilowatt-hora de energia. Por quê? Isso aqui é energia excedente, tá? A energia que o cara está injetando na rede ali entre uma hora, duas horas da tarde. E ele está recebendo a tarifa cheia de energia. Ele recebe o valor total da tarifa de eletricidade. Sendo que na tarifa de eletricidade tem vários componentes. Encargo, energia, transmissão, distribuição. Esse cara está injetando unicamente eletricidade. Ele está injetando o kilowatt-hora na rede. Mas ele está recebendo tudo isso aqui. E aí tem uma série de discussões. O valor para a rede, o benefício ambiental, etc. Mas, assim, sejamos práticos aqui. Vamos ser diretos na análise. Ele está recebendo um valor que é muito maior do que o que ele está. Ele está fornecendo energia, mas está recebendo tudo que as pessoas pagam, que a gente paga para remunerar a distribuição, transmissão. Sendo que eu não estou pagando essas coisas. Quando eu injeto eletricidade na rede, eu não estou pagando a transmissão, eu não estou pagando a rede de distribuição. Eu estou injetando só a eletricidade. Mas eu estou recebendo esse valor aqui cheio. E isso é uma das coisas que viabiliza a geração fotovoltaica e que torna o payback menor. Ok? Mas isso pode gerar distorções, que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas vocês entendem aqui? Vocês conseguem ver essa relação de estar injetando energia, mas está recebendo o valor cheio? Brasil. A regulação... Nos Estados Unidos, por exemplo, a Califórnia tem uma regulação, o Nevada tem outro, Nova Iorque tem outra. No Brasil, a gente tem uma regulação a 482, a 10087. Isso aqui é nacional. Eu vou falar um pouco mais da regulação, se eu conseguir chegar lá. Mas isso aqui é nacional. Então, se você instalar um pairão em qualquer estado que você esteja, você vai injetar e receber um crédito que te permite comprar um kilowatt-hora. Ele é correspondente ao valor cheio da tarifa de eletricidade. Tem essas políticas de incentivo e como o mercado global vem evoluindo, em resposta à redução dos custos dos painéis e às políticas de incentivo que estão sendo implementadas. a partir de 2012, aqui principalmente, a gente tem um crescimento substancial do mercado. Isso aqui é o mercado de geração solar de modo geral. Em 2016, a gente chegou com 303 gigawatts de capacidade instalada a nível global. 75 gigawatts foram instalados de um ano para o outro. Foram instalados em 2016. Desse total aqui de 75, 22 gigas, ou seja, 29% do que teve de expansão da capacidade solar em 2016 foi de geração distribuída. O resto foi geração centralizada. Mas você vê que a geração distribuída já vem avançando e conquistando um espaço considerável, porque 29% do que a capacidade global cresceu em 2016 foi GD. Então, a gente não está falando de pouquinha coisa. Isso aqui é um gráfico que mostra alguns países como que é a divisão, a separação, o segmento da geração solar. Então, aqui, residencial, comercial e industrial seria distribuído e aqui seria o utility scale, que é a geração centralizada, a geração de grande porte. Não é mais micro e mini. É aquele mini que não é tão mini do Mineirão. Mas isso aqui é centralizado mesmo, é maior. Então, aqui, a gente vê que, na Europa, já chega a alguns países que têm, principalmente, geração distribuída. Alguns aqui, Espanha, a participação da geração centralizada, solar centralizada, ainda é muito alta, mas vários países já chegam com a geração distribuída correspondendo à maior parte da geração solar instalada. Aqui, a gente tem o exemplo da Bélgica, mas, assim, é uma capacidadezinha. A Bélgica é um paizinho muito menor do que a gente fala do Brasil, mas, assim, já é bastante coisa. Você vê que residencial aqui na Bélgica já é coisa para caramba. Então, 67% dos sistemas fotovoltaicos europeus instalados na Europa estão instalados em telhados, seja residencial, comercial ou industrial. Isso aqui, Estados Unidos, está em os dez maiores estados em termos de capacidade instalada, de geração distribuída. E a gente vê a Califórnia aqui disparado. A Califórnia tem uma política muito forte de incentivo a GD, as fontes renováveis. e, na Califórnia, já tem uma capacidade de 5 gigas que atende 3,15% do consumo do Estado. O Havaí, em contrapartida, tem só 408 megawatts instalados, mas o Havaí é pequenininho. Então, o Havaí, no Havaí AGD Solar, já responde por 8% do consumo da ilha. Então, 8% do consumo do Havaí já é atendido por geração distribuída. Acabei mais um bloco. Perguntas? É no bloco, não terminou? Eu acabei... É bloquinho esse, mas é um bloquinho. A diretora aí me deu a palavra. A diretora me deu a palavra. Bem, claro. Veja, quando você fala de capacidade solar, o solar é ridículo, é 16% de fator de capacidade. Se você bota 100 kW solar, você só tem 16. Quando o pessoal diz foi instalado 3 mil megawatts solar, não. Foi instalado 16% daquele número. Eu estou falando de capacidade instalada. o quanto isso está gerando. Sim, mas no instalado não é importante para o bolso. É, mas o que acontece? Para o bolso é importante o que gera. Se você instalar 100, só é efetivo 16. então, tem que ter cuidado com isso. Então, eu acho que isso aí tem que ser revisto. Segunda coisa, os sistemas, você quando defende que tem que o sistema é solar, carrega a rede pública. A rede pública é dimensionada para o horário de maior pico. O residencial é às 21 horas. ou qualquer hora que você queira. Qualquer hora que você queira. O solar, o sistema residencial não é dimensionado para o horário de meio-dia. Então, se você tem sistema sobrando, você pode botar e deixar o consumidor tirar aquele sistema no outro horário. Se está carregando, impactando no sistema, é outra discussão. mas se não está, você não pode querer cobrar um serviço que o Estado não realiza. Não existe isso. É complicado. O que está acontecendo, depois eu posso até falar com você e posso até tentar conseguir um patrocínio do seu pela Neo Energia. Tem aqui outro pessoal. Eu, se fosse de uma concessionária, você me fala, chega, eu fico deliciado com o que você fala. Agora, como consumidor, eu não gosto, não. Muito obrigado. Eu vou sair daqui hoje negociando o patrocínio. Empresa de petróleo, concessionária, Neo Energia, outra, vou estudar as propostas. Eu, eu. Deixa eu só responder, Adelie. A primeira foi sobre capacidade instalada. Bom, claro que o quanto gera, o fator de capacidade, o quanto gera, isso tudo são dados. Eu estou falando, são dois dados diferentes. Aqui eu estou falando sobre capacidade instalada. Eu não consigo dados, assim, quando a gente fala a nível global, a nível Europa, eu não tenho como saber o quanto esses sistemas, eu não tenho dados para dar essa informação. E, quando a gente fala de evolução do mercado fotovoltaico, os dados geralmente são em termos de capacidade instalada. Então, a maioria, a maioria dos lugares que a gente vê quando a gente fala de desenvolvimento é capacidade instalada. O quanto essa informação enriquece o debate, aí a gente pode questionar. Mas, assim, os dados são em termos de capacidade instalada mesmo. quando a gente está fazendo essas análises. Eu. É José Luiz, de Alagoas. É, doutora, eu represento o setor rural. Então, qual a aplicação dessa geração distribuída no pessoal que é irrigante? Porque a gente tem uma tarifa subsidiada de nove e meia às seis horas da manhã. Então, se é de um para um, e aí eu vou pegar o meu crédito, justamente quando eu estou irrigando de noite, não sei se vale a pena, porque a tarifa de noite é muito barata. O que a senhora acha? É, então, sempre tem essa questão do quanto, porque, por exemplo, se tem uma análise da tarifa branca, um paralelo a isso, a tarifa branca tem vários patamares de preço. Então, dependendo do seu perfil de consumo, se você vai consumir mais no horário em que a tarifa está mais barata, ou se o seu painel está gerando no horário em que a tarifa está mais barata, você vai consumir no horário em que ela está mais cara, isso afeta. Então, o payback vai variar, ele tem que ser avaliado até nesses casos do subsídio da tarifa durante o dia, em termos do quanto, em que posto tarifário você está consumindo e em que posto tarifário você está gerando, porque, com certeza, isso afeta o payback, a atratividade. A maioria dos sistemas fotovoltaicos residenciais não compensa você aderir à tarifa branca dependendo do seu perfil de consumo, exatamente por isso. Você consome em um posto e o seu painel fotovoltaico está produzindo em outro. Então, tem que ser feita essa análise considerando a sua tarifa e em que momento você está consumindo mais. No nosso caso, a irrigação você vai gerar, cogerar durante o dia e vai utilizar mais a tarifa de noite. Então, a noite é barata. Então, eu vou pegar o meu crédito num horário que está muito barato. Então, assim, talvez o payback para o senhor seja muito mais alto, porque essa compensação que o senhor está fazendo, esse abatimento, não está compensando tanto assim. Então, para um cara que vai estar lá num centro da cidade, para o senhor que tem um outro perfil de consumo, pode não ser tão compensador ou pode... De novo, não vou falar de caro ou barato ou de compensar ou não. O seu payback pode ser mais longo. E aí o senhor decide se compensa ou não. Mas é isso. Olá, Rani. Oi. Foi bom... Pela manhã, o Vitor fez uma apresentação, você estava já presente. Estava. Eu fiz um levantamento, uma posição para ele, de duas telas que ele colocou, e houve uma... Eu fiquei com uma dúvida cruel, porque ele se posicionou dizendo que a fotovoltaica tem limitação no Brasil, que a noite não tem sol. Eu achei uma tremenda limitação dele. Você estava na hora, até virou para que ele respondesse, mas não era o caso. Mas você ouviu o posicionamento dele e, logo depois, teve uma outra tela em que o professor aí da Jessel falou da taxa na Alemanha e tem uma taxa, eu acho, de incentivo a... Então, eu não entendi essa limitação. Acho que no Chile, o Atacama, no deserto do Atacama, estão colocando lá a placa solar para suprir 100% da demanda, para 250 mil casas, uma coisa assim. Eu não entendi o posicionamento do Vitor. Eu queria ver, se você ouviu, para ver que limitação foi essa e ele falar... Desculpe, até o... Não sei a limitação dele de dizer que à noite não tem sol. Pô, espera aí. A gente descansa as hidrelétricas de dia, se tiver fotovoltaica suficiente, e à noite ela volta a funcionar, ou então, de dia, só vai fornecer as indústrias, mas as residências recebem a solar. Você está entendendo? Em cima do que você está falando. Eu queria saber, não era a pergunta deles, não era o posicionamento deles, por que ele citou essa limitação? Eu não vi sentido. Você está a par da apresentação dele? O que acontece? Talvez a comunicação é um negócio engraçado. Quando a gente fala, a gente está pensando em comunicar uma coisa, quem ouve entende, às vezes, o interlocutor está entendendo outra, totalmente diferente do que eu estou querendo dizer. Eu acredito que pode ter acontecido isso. Não é limitação. A Alemanha, o potencial solar lá é muito menor que no Brasil e eles estão atingindo muito alto. Talvez eu vá adiantar, lá para o final da minha apresentação, eu vou mostrar um gráfico que tem, porque a Alemanha começou... Calma aí. Vou mostrar aqui o gráfico logo, vou adiantar um bloco para resolver sua dúvida. Dúvida do Vitor. Olha só. Isso aqui é um gráfico? Como é que eu faço para ampliar isso aqui? Vamos ver reduzido assim mesmo. Calma aí. Pode. Alemanha. Em termos de potencial, o Brasil tem um potencial muito maior que a Alemanha solar. Então, é simplesmente uma decisão de política energética. A Alemanha tomou essa decisão. A Alemanha tem uma política muito forte. Ela tem uma série de políticas. A Alemanha chegou um momento em que ela falou, olha, vamos fazer o descomissionamento de nuclear, a gente vai ter aumento da participação de renovável, enfim, tem a dependência do gás russo. Política energética. Foi uma decisão deles fazer a transição, ok? Para solar, para renovável, para eólica, sendo que a Alemanha começou com uma política muito forte, com tarifas muito altas. É lá para o final. Calma aí. O gráfico vai dizer, vai mostrar melhor do que eu falando. A Alemanha começou com uma tarifa FIDIN. Na Alemanha, eles têm uma tarifa FIDIN. Então, o consumidor injetava eletricidade e recebeu uma tarifa aqui em cima. O que aconteceu? O consumidor respondeu. Começaram a instalar muito painel solar fotovoltaico. Então, muitas casas na Alemanha têm painel solar. O custo dessa política chegou a tal nível que a tarifa da Alemanha, vocês lembram daquele gráfico de comparação das tarifas residenciais no mundo todo. A tarifa da Alemanha é uma das mais caras do mundo. Por quê? Esse componente do subsídio à tarifa FIDIN tem um peso enorme na tarifa residencial alemã. Então, o alemão, hoje em dia, o consumo residencial, as pessoas tiveram que reduzir muito o consumo para que o gasto com eletricidade não chegue a um nível estratosférico. Então, assim, a Alemanha começou com o FIDIN. Cadê o pointer? Eu pego o pointer, esqueço o mouse, pego o microfone, esqueço o pointer. Começou aqui, 2006. Isso aqui foi o valor do FIDIN que a Alemanha definiu. 2016 estava aqui. Porque, conforme foi aumentando o custo, e aqui parece uma trajetória suave do aumento da tarifa de eletricidade, mas a gente já fala de uma tarifa de eletricidade que é uma das maiores do mundo. Então, frente ao aumento desse custo, o governo alemão foi fazendo isso aqui. A taxa que era aqui em cima foi caindo, caindo e segue caindo. Porque o custo, eles ainda não conseguiram controlar o custo da política, que é repassado ao consumidor. Potencial? O Brasil tem potencial. A questão de não gerar à noite é um pouco por isso. Eu consumo, eu gero de dia, consumo à noite. Tem a questão do valor da rede, porque quando eu estou fazendo essa compensação, aí a rede, ah, meio-dia ela está mais ociosa, mas o fato de eu estar usando a rede, a distribuidora tem um custo de me fornecer esse serviço. Não é de graça, né? A rede está ali, eu estou usando. Então, não é uma limitação. Existe, esse subsídio atualmente que o Netmetering permite, ele viabiliza o mercado. Mas, se a gente for pensar em termos de justiça alocativa, transferência de custos, que eu vou falar mais à frente também, existe aí uma distorção. Não é limitação do Brasil enquanto potencial solar, mas toda política tem um custo. O Fidim tem custos diferentes do Netmetering. Na Alemanha está acontecendo isso. O Netmetering tem outros impactos, que eu vou mostrar aqui, mas, em geral, as políticas de incentivo, elas estão gerando impactos. E países como a Alemanha, que começaram aqui com incentivo super alto, estão respondendo e estão tendo que reformular as suas políticas para responder a esses desafios. Ok? Genebaldo Avelar, da Energiza Barborema. Eu discordo um pouco quando você fala da compensação, que o microgerador, ele fornece só energia e recebe a energia, a distribuição, os impostos, porque, na realidade, quando você coloca energia, você colocou, injetou energia na rede, você não utilizou, a energia foi utilizada ali na local, porque é microgeração, então foi ali, não houve a distribuição no seu amplo sentido. Lógico que a distribuidora precisa ter estrutura para, quando for de noite, quando eu for utilizar, eu poder realmente compensar. Mas, essa estrutura vai ter que existir, eu tenha ou não, a microgeração. E a questão dos impostos, eu também acredito que, tudo bem, é como se eu estivesse vendendo e depois comprando. Essa venda e volta, normalmente o governo quer cobrar o imposto na venda e o imposto, quando eu vou comprar também, ele cobra de mim quando eu for entregar à distribuidora e cobra da distribuidora quando eu vou fazer o contrário. Então, eu acho que ele pode também abolir isso aí, como é que está sendo feito hoje. Então, acredito que não é uma política injusta do jeito que está sendo. Essa é a minha posição. O que acontece? É um pouco, quando a gente pensa em geração distribuída, todo mundo pensa em consumo local. Eu estou gerando e consumindo no local. Qual é o problema? Eu mostrei aquele gráfico, o problema é que, geralmente, como você não está, meio-dia, que é quando você está gerando para caramba, você não está consumindo. E, na verdade, você usa, sim, a rede, porque você vai injetar essa eletricidade, você está emprestando para a distribuidora, é a título de escambo que a gente chama, você injeta na rede. É um fluxo no sentido contrário. E aí, à noite, você vai estar, a distribuidora tem que pegar, gerar essa eletricidade, talvez em uma térmica, durante o dia, ela estava gerando ali hidrelétrica, talvez à noite, que ela está tendo que atender o pico de carga, ela está tendo que despachar térmicas um pouco mais caras. Então, ela vai ter também um custo de te atender, porque você não está consumindo a eletricidade que você injetou. O kilowatt-hora que você injeta não é o kilowatt-hora que você guardou ali pertinho de casa e vai consumir à noite. Você está injetando, virou da distribuidora, e à noite, você está pegando um kilowatt-hora que ela gerou em algum lugar, que foi gerado hidrelétrica, térmica, enfim. Então, existe sim o custo de atendimento desse consumidor, porque a rede está ali disponível para ele o tempo todo. Existem até alguns estudos que o cara argumenta assim, olha, eu, consumidor residencial sem painel, eu só uso a rede para uma coisa, para consumir eletricidade. O cara que tem um painel, ele usa a rede para duas coisas, para consumir e para injetar. Então, ele depende nos dois sentidos. E ele paga menos que eu, ou ele não paga pela rede? Então, vocês entendem essa questão? Quando eu digo que o valor é diferente e existe um custo de disponibilização da rede para esse cara. Lorena, eu posso te ajudar? Mas eu atendo por Lorena também. Lorena? Oi. Não é não? Ela é Lorena, só para ajudar, é o seguinte, mesmo que o cara tenha um sistema instalado em casa e ele esteja em casa a meio-dia, ele vai ter vários equipamentos que o sistema não vai suprir, porque ele gera energia, mas, às vezes, a corrente não é suficiente para ligar determinados equipamentos, falando assim. Então, mesmo assim, ele vai gerar, ele vai precisar, às vezes, da compensação da distribuidora, entendeu? Porque ar-condicionado, chuveiro, a maioria dos sistemas não consegue ainda suprir e ligar esses equipamentos. Onde é de chuva, por exemplo? Você vai precisar da rede. Tem o efeito... Eu não sou engenheira, mas, pessoal, a gente fala muito do efeito das nuvens, porque passa uma nuvem e aí cai... E quem está... Outra coisa, a fonte intermitente tem isso, a variação tem os parâmetros técnicos, e aí passou uma nuvem, variou ali a geração solar, a distribuidora tem que entrar regulando, enfim, tem esses... Estabilidade, tem todos esses serviços de estabilidade, de controle, de manutenção dos níveis, dos parâmetros técnicos que a distribuidora segue fazendo. Disponibilidade da rede... É porque, como eu falei, para você, se você não tivesse a rede, ou você teria que instalar uma bateria para você injetar essa eletricidade, ou não compensaria. O payback seria muito maior se toda a eletricidade que você não consome no momento que está sendo gerada, você desperdiçasse. Entendeu? Então, assim, existe o custo de rede e existe a discussão de como remunerar isso e da justiça do cara não pagar por isso, quando ele injeta. Exatamente. Se o fator de simultaneidade fosse 100%, tudo bem. O cara está consumindo única e exclusivamente no momento em que ele gera. Mas, como eu mostrei, nenhum lugar no mundo é 100% o fator de simultaneidade. Então, por isso que existe esse custo. Nohani. Oi. Fábio, da Conselheira da Hidropan, de Panambi, Rio Grande do Sul. Eu sou da classe residencial e nós somos, talvez, os maiores interessados em ser prosumidores e em valorizar, otimizar o investimento em equipamentos fotovoltaicos. Nós, diante de uma situação econômica difícil que nós estamos vivendo e que talvez não se resolva tão cedo, a tarifa de energia, o preço da tarifa se torna para nós algo dramático, ainda mais que, em média, é 10% ao ano o aumento dessa tarifa de energia. Então, essa questão da compensação, que atualmente é um por um, para nós, em uma situação econômica que tende a piorar, em um aumento de tarifa que sempre ocorre acima da inflação, para nós é o mínimo que deveria se manter, é ser um por um. Argumentando também que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o pico de demanda de energia é durante a tarde, não é à noite, devido à questão das indústrias estarem trabalhando nesse horário. E é nesse horário que o consumidor, então, vai fornecer energia do seu equipamento para a indústria. Vai haver uma troca no momento. Eu acho que, não sei se você concorda comigo, mas pode-se manter esse valor, pode-se manter e, para nós, consumidores residenciais, é necessário. Então, eu gostaria de ver contigo a manutenção dessa troca e a necessidade dessa troca. Não sei se você entende isso, se você nos ajuda nessa questão de conciliação que a Anel tem que fazer entre consumidora e distribuidora. O próximo bloco, eu estou dando spoiler da apresentação toda, mas, calma aí. Eu vou falar nos próximos blocos porque, é claro, não vou ser hipócrita de falar aqui que, no nível atual de difusão, a gente tem um grande problema hoje, em termos de impacto e distorção. A gente tem impacto, a gente tem distorção e a gente tem desafios para lidar. O problema é quando a gente projeta que essa difusão continue acontecendo. E eu entendo que, enquanto consumidor que pode instalar um, se eu sou um consumidor que posso instalar um painel, é óbvio que eu quero que o subsídio continue. O problema é que isso tem um impacto sobre os consumidores que não podem instalar um painel. E esse impacto, atualmente, ainda é muito modesto, mas ele tende a crescer com o aumento da difusão, com o aumento da inserção desses painéis. Eu vou falar sobre esse processo mais à frente, que é a transferência de custos da rede. Então, o custo que deixa de ser pago pelo consumidor que instala um painel, ele vai ter que ser pago por alguém, porque esse custo continua existindo. E aí, é que está o problema. Para quem instala, é ótimo, mas quem vai pagar essa conta depois? E aí, é quando a gente tem que repensar. E, assim, atualmente, ainda não é um problema catastrófico para a gente, mas, assim, a Alemanha, a Califórnia, já vem lidando com isso, países que têm, estados que têm um nível de difusão maior, já vem enfrentando e tendo que lidar. Então, a gente pode começar a repensar a regulação de agora e ver como lidar com o problema que tende a acontecer com o aumento da difusão, ou a gente pode ter uma regulação reativa que só vai mudar quando o problema chegar. Então, eu acho que o que a Anel está tentando fazer é discutir e tentar lidar com essa questão antes que, de fato, a gente tenha um impacto muito grande. Mas eu vou falar sobre esses impactos daqui a pouco. Pessoal, a gente tem mais uma pessoa inscrita, aí a gente faz essa pergunta e passa para o próximo bloco. Eu vou aproveitar e perguntar, Lohane, se você quer manter essa dinâmica de bloco-pergunta, ou se, já que você está precisando antecipar, se você quer fazer direto e abrir pergunta no final. O que vocês acham? Pode ser? Então, tá. É porque está adiantando muita coisa que eu vou falar na frente, então, talvez as questões se esclareçam ao longo da apresentação. Certo. Isso. Então, ok, a gente passa ali a pergunta e eu só queria fazer uma observação aqui, que é o seguinte, o GESEL, ele se propôs a fazer e oferecer essa capacitação para vocês. Então, eu avalio que as pessoas se planejaram para estar aqui e oferecer toda essa discussão para vocês e eu acho que vocês podem ser um pouco mais gentis com a Lohane nas suas perguntas, a gente está aqui para somar e não para dividir. Então. Ninguém pode maltratar a Lohane. Lohane, é o seguinte, dentro dessa discussão toda, a gente está falando de fotovoltaica e tudo, aí surge uma luz assim, que é sempre presente na minha cabeça, onde é que fica esse planejamento hidráulico, das hidrelétricas, do rio, porque a gente compara a Alemanha, a Alemanha não tem recurso hídrico, aí não tem, aí qual é a opção da Alemanha? É esse mesmo que ela achou, mas e a gente? A gente tem recurso hídrico, só que a gente tem, o Ibama tem o pessoal mais verde que acha que não deve fazer um reservatório maior, isso tudo, eu acho que a gente vai ter que começar a discutir, porque nós somos riquíssimos e ao mesmo tempo somos pauperibos. A gente não pode conviver com o custo que a Alemanha tem, depois fotovoltaico, tudo bem, que aí essa política que você já explicou aí, um ganha e o outro paga, eu boto quem vai pagar o meu vizinho que não votou, e aí eu não posso mais, a energia elétrica está cara demais, não cabe mais no nosso bolso, como disse o meu amigo aqui, a gente não cabe mais no nosso bolso. Aí a gente vai ter que voltar para a hidráulica, eu acho, aqui para nós. Eu tenho duas colocações aí, dois pontos. Um, a geração solar distribuída tende a gerar impactos. Eu não estou falando que a geração solar centralizada não seja uma opção. A geração solar de grande porte, ela é uma tecnologia que vem ficando mais barata e que pode sim entrar para complementar, para somar a nossa matriz elétrica, assim como a eólica. Óbvio que existe um limite, porque discute-se muito quanto de fonte intermitente que a gente não controla um sistema pode absorver. No mundo todo tem essa discussão. O nosso nível atual de difusão da geração distribuída é muito diferente do da Alemanha. Primeiro, a gente parte de uma matriz totalmente diferente. De fato, eu tenho total razão. A Alemanha não tem o tanto de hidrelétrica que a gente tem. a gente partiu de pontos diferentes e as preocupações são outras. Agora, a questão da hidrelétrica eu não vou entrar muito nesse ninho de rato, não, mas eu acho que existe uma limitação ambiental, existe uma preocupação, existe uma questão do potencial remanescente, a limitação topográfica, a Amazônia, lá onde tem o potencial remanescente, não tem condições tão favoráveis à construção de reservatórios. E, em determinado momento, entendeu-se que era uma restrição ambiental que a política energética não conseguiria. era uma escolha. Então, assim, eu acho que é uma decisão que é muito política, talvez, depende do planejador, da política energética, mas eu não, eu vou me limitar a esse comentário sobre essa questão. Posso continuar? Vamos guardar as perguntas para o final. Anota aí. Qual que é o seu nome mesmo? Qual que é o seu nome? Não, só perguntei seu nome. Então, aí o senhor aguarda para o final. Termina que horas? Quatro? Quatro? Eita. Calma aí, então. Vamos pular para a parte mais... Vou falar, vou pincelar algumas coisas, tá? Eu trouxe essa parte aqui que fala dos desafios relacionados ao aumento da participação de fontes intermitentes, tá? Aumento da intermitência é um desafio, a gente precisa de mais flexibilidade, porque quando, é o que eu falo, quando eu acendo a luz, aperto o interruptor da minha casa, eu não quero saber se o vento, não está ventando tão forte, se o sol, se passou uma nuvem, eu quero que ligue, né? Então, o operador, o sistema tem que estar pronto a lidar com a intermitência. Uma questão que se fala muito quando a gente discute intermitência e a geração solar distribuída é o caso da Califórnia, né? A curva do pato. Alguém já ouviu falar na curva do pato, na duck curve? Ninguém? É, tem uma... É tipo o bico aqui do pato, né? Vocês conseguem ver um pato aqui? Talvez, né? Vamos fingir que isso aqui é um pato. Enfim, é... Qual que é o problema aqui da Califórnia, né? Aumentou muito a participação de fonte solar. Aqui, entre meio-dia e três horas, o consumo líquido da rede vai diminuindo. Isso aqui era em 2016, 2017. E se projeta aqui em 2020, na medida em que nessa parte do dia você está gerando muita solar, isso aqui, o consumo líquido da rede, está diminuindo. Qual que é o problema? Chega aqui seis horas, a demanda aumenta e a geração solar cai. Então, aqui, uma necessidade de uma rampa, que a gente chama, uma necessidade de rampa de aumento da geração de 13 gigawatts em três horas. Como é que o operador responde a isso? O que você coloca aqui? O que tem capacidade? Qual fonte, qual térmica vai ter capacidade de entrar? Você precisa de uma capacidade substancial, né? Então, é isso aqui. Você tem o aumento da participação que vai reduzindo o consumo líquido entre meio-dia e três horas, no horário que o sol está, o painel solar está gerando mais. E aí, depois, você tem que atender a queda do sistema em termos de redução da geração solar e aumento do consumo em paralelo. Então, tem que se pensar o que entra aqui para atender essa rampa e nessa velocidade. Então, isso é uma coisa que vem acontecendo na Califórnia, na Alemanha, em estados, países que têm um nível maior de difusão já é um desafio. Não estou falando que vai acontecer, não. Já está acontecendo. Então, precisa de flexibilidade, como eu falei. Resposta à demanda, veículo elétrico, se implementados de forma conjunta e pensados de uma forma adequada, podem ajudar a aumentar a flexibilidade na medida em que você coloca o consumidor para ajudar nesse processo de equilíbrio. Vou falar sobre o Brasil agora. Já falei o que pode ser, vou falar sobre a regulação nacional. A gente tem um potencial enorme, respondendo ali, voltando à questão Alemanha, Brasil, o nosso potencial é gigantesco, concentrado principalmente aqui no Nordeste, que é a área que tem sol para caramba, a radiação solar é muito alta. E, de acordo com esse dado da EPE aqui, o potencial técnico, não estou falando econômico, não estou falando que é viável, estou falando potencial técnico, é de 230% do consumo residencial nacional nível de 2013. Então, pensando em potencial técnico, não estou analisando o aspecto econômico, viabilidade, nada, você poderia ter a geração solar, poderia atender 230% do consumo residencial nacional. Ok, existe esse potencial. A EPE projeta isso aqui, ela projeta que em 2026 a GD atinge 3.9 gigawatt pico em termos de capacidade instalada. E a maioria disso aqui é geração fotovoltaica, biogás, aqui só um pouquinho, que é essa parte em vermelho. Então, em 2026, a EPE espera que a gente chegue com 770 mil sistemas de geração solar fotovoltaica, com uma capacidade de 3.3 gigawatt pico atendendo 0,6% do consumo nacional. Isso aqui é a projeção. Marco regulatório. A gente tem esse potencial enorme. Como que a gente incentiva, como é que a gente dá suporte para a difusão, para a exploração desse tipo de fonte? Em 2012, a ANEL publicou a primeira resolução que permitiu a conexão dos geradores, dos prosumidores dos sistemas de geração distribuída à rede. E ela determinava o seguinte, ela regulamenta o acesso desses consumidores à rede, e limitou, definiu os seguintes limites. A microgeração, sistemas com até 100 kW, máximo de 100 kW de capacidade instalada, e sistemas de microgeração de mini eram um pouco mais mini do que atualmente, era 1 megawatt. E aí, estabeleceu o sistema de NetMeter, o sistema de compensação de 1 para 1, e aí, ela não permite, nesse momento, e ainda não permite, a venda de excedentes. Eu não posso vender o excedente que eu injeto na rede. É a título de escambo, troca que você faz com a distribuidora, você injeta um, recebe um crédito que você usa para pegar de volta um kW, então, é um empréstimo que você faz para a distribuidora. E aí, o prazo de validade dos créditos, 36 meses, então, poderiam ser compensados durante 3 anos, após o momento em que ele foi gerado. e ela estabeleceu dois modelos de negócio. Geração na própria unidade consumidora, que é o quê? Você instala na sua casa, no seu prédio, que é o lugar que você consome, no seu prédio não, esse modelo de negócio veio depois. Mas, assim, na sua casa, que é o lugar que você consome, e autoconsumo remoto, que é o quê? Por exemplo, você tem uma casa de praia e uma casa no centro urbano, e aí você instala um painel na sua casa de praia, e as duas casas estando sobre o mesmo CPF ou o mesmo CNPJ, você pode gerar na sua casa de praia e consumir os créditos na sua casa num centro urbano, então, autoconsumo remoto. Em 2015, veio a resolução normativa 687, a ANEL atualizou, a 482, e aí são redefinidos os limites de potência, então, o micro passa a ser um pouco menor, passa para 75 kW, e o mini passa para 5 megawatts, exceto para a hídrica, que é 3 megawatts, é um pouco menor. A extensão da validade dos créditos, que passa para 60 meses, e dois novos modelos de negócios chegam, geração compartilhada e empreendimento com múltiplas unidades consumidoras. Então, esses aqui vieram primeiro na 482, e a gente tem esses dois aqui inaugurados em 1987. O empreendimento com múltiplas unidades consumidoras e a instalação em condomínio, condomínio solar, que o pessoal fala, você pode instalar no condomínio, dividir pelos condôminos. E a geração compartilhada, você forma uma cooperativa, por exemplo, vocês juntam a grana, instalam um painel e aí cada um tem direito a X% dos créditos gerados. Cenário atual, né? Mediante essa regulação, como é que o mercado brasileiro respondeu? O que a gente tem atualmente? hoje não, um mês atrás, a gente tinha 520 mil kilowatts instalados, tá? 42 mil, isso, número aí, 281 sistemas GD conectados à rede, número de sistema e capacidade instalada. 59 mil unidades consumidoras recebendo os créditos. Por que essa distorção aqui? 42 mil sistemas e 59 mil unidades consumidoras recebendo crédito. Você pode ter um sistema fornecendo crédito para mais de uma unidade consumidora, tá? Seja via autoconsumo remoto, via geração compartilhada. E 81% da capacidade instalada é fotovoltaica. Quando a gente fala em número de sistema, 98% é fotovoltaico, mas capacidade instalada é 81%, porque tem pouco, tem poucos sistemas de eólica, biomassa, mas esses sistemas têm uma capacidade maior, né? Então, é isso aqui que a gente tem atualmente. Esse dado está um pouco defasado, está um pouco antigo, mas a participação residencial aqui na potência instalada é muito alta, é maior que a comercial. em termos de número de sistemas fotovoltaicos, 80% está no setor, no segmento residencial. Isso aqui é a evolução da GD, a gente percebe que até 2012 a gente tinha nada, três sistemas, três unidades consumidoras com sistema instalado. A partir de 2012 a gente tem um aumento e é aqui em 2015 que de fato começa a responder que é quando tem a publicação da 687 que aí o mercado responde com um crescimento mais acelerado. eu vou pular essa parte porque a gente não tem tempo e vou falar... Ah, não acaba as quatro? Ah. A gente vai sair... Tem meia hora até o intervalo, né? Ah, então calma aí. Bom, estava aqui, né? Oi, aqui, né? Beleza. Então, eu falei de resposta da demanda porque a gente fala nas coisas, parece muito teórico, né? Resposta da demanda. E aí, tem alguma coisa parecida com isso no Brasil? Tem? Parecida, né? A bandeira tarifária não é bem uma resposta da demanda, uma medida de resposta à demanda, mas é uma tentativa de sinalizar para o consumidor as condições de geração. Eu vi que o pessoal estava reclamando ali no primeiro tempo sobre o aumento da bandeira tarifária e que, sobre isso, impactar o consumidor, etc. Mas é uma medida que veio no sentido de tentar sinalizar para o consumidor o nível de estresse dos reservatórios, né? As condições hídricas, enfim, nível de armazenamento. Não sei por que antes podia estar acontecendo o que fosse. A gente não tinha muita noção, né? A tarifa não variava. Então, a gente via lá no Jornal Nacional o pessoal falando ó, reservatório está baixando, Nordeste, reservatório está baixando. Então, não está acontecendo nada, né? Minha conta não está aumentando, então, está ótimo. Eu vou manter o meu nível de consumo. Já, pô, está longe, né? Nordeste, eu estou aqui no Rio, então, o que seja. E aí, você... E aí, não funciona. Não estava funcionando tanto, né? Porque o sistema estava ficando sobrecarregado, reservatório, condições... Uma crise hidrológica a partir de 2013. Então, a gente vem, tem a bandeira tarifária como uma tentativa de mostrar para o consumidor de uma forma que ele entenda melhor, né? Porque o consumidor entende melhor preço. uma tentativa de mostrar para o consumidor o que está acontecendo em termos de nível de armazenamento, chuva. Então, as bandeiras sinalizam o seguinte. Bandeira verde, né? Que a gente vê lá na conta de luz. Todo mundo já reparou que tem uma bandeirinha há um tempo, né? Na conta de eletricidade. Bandeira verde sinaliza que tem condições favoráveis de geração, ok? E aí, a gente não tem nenhum acréscimo na conta de luz. Bandeira amarela são condições um pouco menos favoráveis. Algumas térmicas estão sendo ligadas, estão funcionando. A gente tem algum nível de estresse. Então, a gente tem um acréscimo de R$ 1,00 a cada 100 kWh consumido. Bandeira vermelha, patamar 1, a gente tem geração térmica mais custosa, térmicas mais caras sendo ligadas, tá? Então, o CVU, que é o custo de despacho das térmicas, está ali em torno, está entre R$ 422,00, R$ 610,00 por kWh. E aí, tem um acréscimo de R$ 3,00 a cada 100 kWh consumido. E a bandeira vermelha, patamar 2, o CVU está maior que R$ 610,00, então, térmicas ainda mais caras sendo despachadas, aquelas térmicas a óleo, sabe? Que custam bastante, estão sendo despachadas. E aí, você tem um acréscimo de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumido. Na tentativa, exatamente, de incentivar alguma redução do consumo para colaborar para a recuperação dos reservatórios, enfim. Mas isso aqui é a resposta da demanda? Mega... Oi? Mega-watch hora. Tá, beleza. Mega-watch hora. Boa observação. Ok. O que acontece? Isso aqui muda quantas vezes por mês, a bandeira tarifária? Quantas vezes? uma vez, é uma por mês, a cada mês, a gente vai saber se a bandeira... É muito dinâmico esse negócio? Não, não é assim, uma tarifa dinâmica, é uma sinalização, mas não é ainda a resposta da demanda. Resposta da demanda, a tarifa dinâmica é um negócio um pouco mais dinâmico que uma tarifa que só muda uma vez por mês, um acréscimo, não é nem a tarifa mudando. Mas a gente tem alguma coisa um pouco mais parecida com a resposta da demanda que é a tarifa branca, que é o que a gente chama, é um tipo de tarifa do tipo time of use, é uma tarifa por tempo de uso. Por quê? Eu trouxe aqui, ela tem três patamares, intermediário, ponto e fora ponta, ok? A adesão é facultativa, então, não é como a bandeira tarifária que todo mundo tem que pagar, querendo ou não. A tarifa branca, você pode aderir ou não, é opcional, cada consumidor vai decidir de acordo com o seu perfil de consumo. E aí tem três patamares tarifários, fora ponta, que é uma tarifa mais baixa, intermediária, que é uma hora imediatamente anterior e uma posterior ao horário de ponta, e a ponta, que são as três horas com maior consumo do dia. Isso aqui é um exemplo, mas a distribuidora tem alguma margem de manobra para definir qual é a ponta dela, quais são os horários de ponta. e aí, nos fins de semana, é uma tarifa flat, uma tarifa que não varia ao longo do dia. Então, é uma tarifa, por que time of use? Por tempo de uso, de acordo com a hora que você está consumindo energia, ela vai ter um valor. Isso aqui é um pouco mais perto do que a gente entende por uma tarifa dinâmica. Não é tão dinâmica, pode melhorar, mas é um início. postos de recarga. A gente teve, em 2018, a publicação da Resolução Normativa 819 e foi definido que é um mercado, estabelecer um mercado competitivo. Então, qualquer empresa pode chegar e instalar um posto de recarga. E aí, caso a distribuidora opte, queira fazer a instalação, ela pode, mas não entra na base de ativos. Então, ela entra como uma outra empresa qualquer, não vai ser regulado. E aí, a gente tem o ovo e a galinha de novo, não vou voltar nele, foi muito polêmico, então, sigamos. Vocês já entenderam, não é? O ovo e a galinha, está ótimo, pula, segue, não é? E regulação dos medidores eletrônicos. Eu não estou falando de um medidor inteligente, a gente ainda não tem regulação de medidor inteligente propriamente dito no Brasil. Existe regulação de medidor eletrônico, que é um pouquinho diferente. Foi publicado em 2012, é contemplado na resolução normativa 502 de 2012, e atribui às distribuidoras a responsabilidade pela instalação, ok? Sendo que não tem nenhuma norma, nenhuma resolução que determine o rollout, a instalação mandatória. Então, tem países que é mandatório, a distribuidora é obrigada a instalar medidores inteligentes, embora seja uma política com custo alto, e, geralmente, a avaliação seja de que não compensa para o segmento residencial. Vários países, a Alemanha, por exemplo, decidiu que não valia a instalação, o custo dessa política e também não determinou o rollout mandatório. E aqui no Brasil, a gente também não tem isso, então é opcional. Em alguns casos, se justifica o investimento, por exemplo, para redução de perdas não técnicas, e aí são nichos específicos em que esse investimento em medidor inteligente, apesar de ser alto, se compensa por alguma contrapartida. Ok, impactos econômicos da geração distribuída. 20 minutos para o intervalo, certo? Tá. Isso aqui é uma caracterização geral do problema. A gente tem o boom da geração distribuída, de fusão, e tem três impactos econômicos. Primeiro, aumento do custo do transporte de eletricidade. Segundo, perda de receita das distribuidoras em função da redução do volume de vendas. Vocês viram ontem que a tarifa é volumétrica, paga pelo consumidor residencial. Viram? Viram? Não? Estrutura tarifária? Eu vou falar isso um pouco mais, então. E o terceiro é a redução do potencial de rentabilidade dos ativos de distribuição. E aí, como que a gente lida com esses impactos econômicos? O que fazer para lidar com eles? Como que a gente pode implementar de medida, de alteração para lidar com esse tipo de impacto? E aí, em sistemas de net metering, o impacto é maior, porque a rede é usada como bateria virtual. A Alemanha tem problemas, mas a Alemanha tem problemas de outra ordem, porque o subsídio é repassado para a tarifa. Em países que o net metering é implementado, existe o problema da transferência de custo entre consumidores. Então, o net metering traz um problema um pouco diferente e um pouquinho mais difícil de resolver que o feed-in, que o feed-in você reduz a tarifa. O net metering é um pouco mais complexo. Bom, então, aqui, perda de receita. O que acontece? A maior parte dos custos de distribuição é fixa no curto prazo. A distribuidora faz um investimento, ela projeta, dimensiona a rede dela para atender determinado nível de demanda, de potência, principalmente, faz um investimento. Hoje, eu resolvo reduzir o meu consumo. A gente fala assim, vamos reduzir a conta. Então, vamos todo mundo reduzir o consumo. Isso muda o investimento que a distribuidora já fez. Ela deixa de ter o custo do investimento que ela fez cinco anos atrás? Vocês acham que impacta de alguma forma? O investimento que ela fez já está feito. Então, no curto prazo, os custos, a maior parte dos custos de rede é fixa, não vai mudar diante de alguma variação do consumo. Com o aumento da autogeração, cai o consumo líquido, mas os custos fixos não se alteram. Então, mudou o consumo, mas os custos já foram, no curto prazo, os custos já foram encorridos, então, não tem uma redução. Por outro lado, as receitas das distribuidoras são recuperadas via tarifa volumétrica. A gente, consumidor residencial, paga, estou falando a gente, eu, consumidora residencial, todo mundo é consumidor residencial de alguma forma. Então, a gente paga uma tarifa que é monômia, só tem um componente, é volumétrico, a gente paga real por quilowatt hora. Então, se eu reduzo o consumo, eu reduzo o quanto eu pago pela eletricidade, correto? Então, a receita das distribuidoras do segmento residencial, ela é, no mercado cativo, ela é recuperada via tarifa volumétrica. E os consumidores, então, pagam proporcionalmente ao consumo. Consome mais, paga mais, consome menos, paga menos. O consumo cai com o aumento da autogeração. Enquanto aqui os custos fixos não se alteraram, aqui a receita caiu. Então, os custos se mantêm, os custos de rede se mantêm, mas a receita cai. Então, a gente tem um movimento aqui, a geração distribuída provoca redução do consumo, mas os custos e as receitas são afetados de formas diferentes. Custos permanecem fixos no curto prazo, receitas caem. Então, a gente tem aqui o nosso malabarista. Por um lado, ele tem custo de fornecimento de energia elétrica e, por outro lado, ele tem receita. O que acontece? Custo não depende do consumo, a receita depende. Consumo cai nos dois lados. O custo não cai, a maior parte deles, porque a maior parte é fixa, como eu falei, tem uma parte que varia, mas a maior parte é fixa. E a receita cai, então, gera um desequilíbrio. Ele tem um custo maior e uma receita que está caindo. E ele fica aqui sem saber como resolver a questão, porque tem um descompasso, tem um desequilíbrio. Então, o netmetering, ele é especialmente problemático por isso, ele agrava essa questão da perda de receita, a eletricidade injetada, ela gera créditos que são proporcionais ao valor cheio da tarifa, o que inclui os custos de rede. Então, o cara que instala um painel fotovoltaico, ele deixa de arcar com os custos de atendimento da demanda do serviço de rede que ele usa, e aí, o faturamento sobre o consumo líquido, então, o cara deixa de arcar com esses custos. E o pico de demanda não coincide, como a gente já viu. Então, eu trouxe um esqueminha aqui, um kilowatt-hora injetado na rede gera um crédito de energia, você ganha um crédito aqui. Depois, você pode usar para comprar um kilowatt-hora da rede, comprar, porque a palavra não é essa, é troca, escambo, não estou falando que compra, não, depois vocês vão dizer que eu falei que compra, porque não compra. E aí, por outro lado, o consumidor exporta apenas energia, ok? Então, o crédito recebido é proporcional ao valor total da tarifa. Então, é aquele esquema, ele recebe a mesma coisa, mas os custos, o serviço diferente. Então, é como se, quando ele exporta a energia da rede, pagando com crédito, ele pagasse apenas pela energia e evitasse todos os outros custos, inclusive os custos de rede. O outro impacto, então, é o aumento do custo do transporte de eletricidade. Esse é um potencial impacto, com a difusão da GD, pode ser que sejam necessários investimentos na rede para adaptar, reforçar, para lidar com certos efeitos, equilíbrio de tensão, enfim. E aí, potencial aumento dos custos das distribuidoras. Eu acho que está com o timing. E aí, esses custos, caso aumentem, são repassados para as tarifas. E aí, tem um terceiro impacto potencial, que é a redução do potencial de rentabilidade dos ativos distribuidores, porque se ela tem perdas de receita constantes, isso pode ter um impacto negativo em termos de rentabilidade. Vou passar para a análise dos impactos propriamente ditos. Aqui, vocês lembram que eu falei da paridade tarifária? Esse aqui é o ponto em que o mercado se viabiliza. Isso aqui é o custo da geração fotovoltaica, só que é o custo da eletricidade consumida a partir da rede. Nesse ponto em que as curvas se cruzam, a gente tem a paridade tarifária. Então, você paga tanto pela eletricidade que você consome da rede, quanto custaria produzir um kilowatt-hora num painel fotovoltaico. E aí, o mercado potencial se viabiliza a partir daqui, mas é um mercado potencial. Isso não quer dizer que, nesse momento, todo mundo instala fotovoltaico. Primeiro, nem todo mundo tem dinheiro. Segundo, nem todo mundo tem acesso a crédito. Então, aqui é só paridade tarifária viabiliza mercado. Não significa que, a partir daqui, todo mundo vai passar para a geração distribuída. Aí, aqui tem um conceito interessante, é um pouco trágico, meio novela mexicana, espiral da morte. E aí, a gente meio que conheceu esse conceito através de um professor espanhol, então, ficava indo no espanhol, fica ainda mais trágico, fica um negócio impactante. Mas é a espiral da morte das distribuidoras. O que é esse processo? com o aumento da geração fotovoltaica, com a redução de custo e aumento da difusão dos painéis fotovoltaicos, você tem a redução do faturamento das distribuidoras. Porque os custos passam a ser, os caras não, a gente não contribui, deixa de pagar com os custos da rede. Então, você tem uma redução do faturamento. Mas, os custos continuam existindo, então, eles são repassados para os outros consumidores via aumento tarifário. Se a distribuidora teve redução da receita, mas o custo continua existindo, esse custo vai ter que ser pago por alguém, então, ela promove um aumento tarifário. E aí, com o aumento tarifário, o que acontece? A gente anda nessa curva aqui. Então, a gente viabiliza um mercado ainda maior. Ainda aumenta a tarifa, mais gente adere, perda de receita, novo aumento da tarifa. O que acontece? Por que que, talvez, isso não se confirme, espiral da morte? Parece que a distribuidora vai quebrar meia, três rodadas dessa aqui, a distribuidora quebra. Porque, assim, a gente tem que lembrar que isso é um conceito interessante para a gente entender o processo, mas, com o aumento tarifário, o mercado se viabiliza, mas não necessariamente vai acontecer uma fuga para a geração distribuída tão grande que esse processo vai acontecer de forma tão acelerada. Mas, no limite, a espiral da morte é um potencial, é uma possibilidade. E aí, tem o que a gente chama de cost-shift, que é o impacto maior, a maior preocupação. E eu acho que é interessante, não só do ponto de vista da distribuidora, porque a gente fala de perda de receita da distribuidora, e o pessoal fala assim, ah, mas você está defendendo a distribuidora. Não. O problema é que isso impacta os consumidores sem painel em um segundo momento, porque, no momento em que a distribuidora promove o aumento tarifário, o custo que era evitado pelos prosumidores, ele vai passar para os consumidores sem painel. Porque eles estão ali, os custos existem e eles vão ser pagos por alguém. E aí, nesse processo, quem tem painel vai pagando um custo cada vez, não paga os custos da rede e quem não tem painel vai pagando. Só que qual a distorção disso aí? Quem não tem painel é a pessoa que não teve condição, geralmente, quem não pôde investir num painel, mas vai ter que pagar um custo pela rede que é evitado pelo cara que pôde instalar um painel. E aí, entra uma questão de justiça distributiva, de justiça alocativa. É justo que eu, que não tive condição de instalar um painel, tenha que arcar com o custo da rede, que foi custo de fornecimento da rede para o cara que instalou um painel fotovoltaico? A priori, vocês acham que é justo, não é razoável? Para o cara que tem painel. Foi só uma provocação, não é pergunta agora, não. Só para deixar a galera pensando, tá? Deixa a pergunta aí para o final. Mas, então, é, por exemplo, mais uma vez, Califórnia, Nevada, esse problema é mais real do que aqui para a gente. Para a gente, aqui ainda é uma projeção de uma transferência de custo ainda suave, ainda não é tão grave, mas é um processo que tende a acontecer na medida em que esses custos de rede são evitados pelos prosumidores. Intervalo? Antes da gente passar para o próximo bloco? Oi? 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 A gente pode abrir perguntas desses blocos que foram agora, que aí depois do intervalo eu continuo e no final a gente abre novos. Pode ser? Eu vou mudar aqui, vou mudar de frente para trás. Gente, então a gente tem dez minutos, vamos escolher três perguntas, tá? E aí, quando a gente voltar do intervalo, a gente continua, tá bom? Eu visualizei aqui Rose, Carlindo e o Vidnish. Ricardo Vidnish, Conselho de Consumidores da Copel. Eu só queria deixar para os colegas aqui que essa reflexão que elas nos traz aqui é muito importante, principalmente porque tem uma audiência pública em andamento e nós precisamos da manifestação de todos os conselhos. Todos. o da Copel já esteve aqui, da Enersul já esteve aqui, a Semig já esteve aqui e o Pará também já esteve aqui. Importante que todos se manifestem, por isso é importante que ela traga esses posicionamentos do equilíbrio. A posição do nosso conselho é de que os consumidores que não têm painel não podem pagar pelos que têm painel e nós já colocamos isso publicamente e esperamos que os outros conselhos também façam. E depois, no final, eu gostaria de apresentar só uma transparência simulando valores efetivos na nossa tarifa. Muito obrigado. Obrigada. Vou agradecer só pelo comentário, acho que não tem muito o que responder aí de réplica. Obrigada. Rosimeire, do Conselho de Consumidores da Energiza MS. Também é um comentário, mas no sentido de a gente aprimorar a questão da bandeira, porque, da forma como você comentou, a impressão de que ela não existia e que é um novel. Ela sempre existiu, ela estava lá dentro e ela vinha num composto do reajuste. E aí, toda vez que tinha um reajuste, ele sempre estava na casa de 19, etc. Então, a ideia foi falar assim, você paga isso, só que você não sente o que você paga, porque depois nós temos que contextualizar tudinho para falar que no interregno de um ano nós tivemos todos esses impactos e isso deu esse índice de reajuste anual. Então, a ideia foi colocar, aproximar, para que o consumidor cada mês soubesse quais são as a situação, quem está sendo despachado, se é água, se é hidráulica, se é termoelétrica, enfim, e que ele pudesse avaliar com essa informação o seu consumo. Então, assim, e uma outra consideração que a gente fez, porque nós estávamos aqui no dia que foi aberta, foi homologada a abertura da audiência pública. Então, assim, houve uma apresentação dizendo assim, ah, é um adicional. Não é um adicional. A gente até comentou com o presidente, diretor, diretor-presidente, assim, que nós mesmos temos que parar de dizer que isso é um adicional, porque ele não é, ele é previsto. Então, assim, ele não altera nada dentro da tarifa. Então, eu gostaria que você aprimorasse essa questão do adicional, se puder, ainda nesse momento, senão, na nossa volta. De fato, o que você falou não é novo, esse repasse dos custos não é uma novidade. A novidade, eu acho que é a defasagem temporal que existia, porque, quando chegava a reajustar uma vez ao ano, você não sabia nem mais por que você estava pagando. A gente sentia o impacto num ano de reajustar, de aumento da tarifa, mas a gente não sabia mais. Depois que já aumentou, você não tem mais como controlar, porque, se você dá uma sinalização e o cara, de alguma forma, reduz um pouco o consumo, você está ali ajudando a equilibrar o sistema, de alguma forma. Você está usando a demanda a favor desse equilíbrio, do ajuste, de tentar retirar um pouco a sobrecarga. Então, eu acho que já existia, mas existia com uma defasagem muito maior. Eu acho que o interessante da bandeira tarifária é reduzir essa comunicação. Oi? O gap temporal, exatamente. Ela reduz o gap temporal entre o acontecimento e o fator gerador e a causa, que é o aumento da tarifa. Então, antes acontecia, o reservatório estava um estresse total, o reservatório lá embaixo, as pessoas estavam sabendo. Aí, um ano depois, a gente nem sabe mais, tem um aumento e a gente, pô, mas e aí, o que aconteceu? Eu podia ter feito. Então, acho que isso que é interessante. Oi. Boa tarde. Flávio Veloso, de novo, da Conselho Pernambuco. Veja o seguinte, estamos discutindo aqui que vai encarecer a tarifa. Quando a parcela da concessionária que incide na tarifa é muito pequena, nós temos encargos, impostos, Pernambuco conseguiu fazer geração solar quando tirou o imposto, que o Estado queria cobrar imposto, feito a Índia no passado, se quando recebesse, pagava imposto de novo. Então, minha pergunta é o seguinte, por que não faz uma avaliação? Primeiro, se o sistema já está remunerado, não tem que botar mais remuneração. Quando a entrada das placas solares começar a exigir a necessidade de novos investimentos, está bom, carrega, os consumidores solares. Agora, começar logo cobrando da gente, não acho justo, não, de jeito nenhum. Isso atende as concessionárias, que elas querem aumentar a receita, aumenta o valor da tarifa, não vamos nos enganar, não vamos chegar aqui com o governo, com não sei o quê, a fazer arrumação para aumentar logo a tarifa, diz a tarifa tem que dobrar de preço e pronto. Quem quer ter energia, paga o dobro. Quem não quer, vai morar na floresta. Agora, ficar com arrumação, isso não existe, não. Vamos lá. Lohane, quem estava inscrito, Carlindo, Carlindo, você ainda quer fazer a pergunta? Não? Desistiu. Então, pode responder e a gente fecha. eu acho que a questão é a seguinte, num primeiro momento, de fato, o que eu falei, o aumento do... Calma aí, galera, rapidinho, só para eu... Tem o intervalo aí para a gente discutir, degladear, conversar amigavelmente, à vontade, eu só respondi a essa última pergunta aqui. Num primeiro momento, o aumento dos custos da rede é um impacto potencial, que tende a acontecer com o maior nível de difusão, porque, num estágio zero ou estágio um de difusão, talvez você não precise de investir na rede, talvez uma adaptação ou outra, mas talvez você não aumente tanto o custo da rede. Com o maior nível de difusão, que ainda não é o nosso caso, não é tão alto, aí, de fato, você pode ter um impacto relevante em termos de necessidade de investimento e adaptação da rede. Então, nesse primeiro momento, e até o que eu falei, a preocupação maior é a transferência de custo de consumidor com painel para sem painel. Eu me sinto um pouco injustiçada para alguém que quer instalar painel e falar assim, se você não quer, eu vou dobrar a tarifa de eletricidade. Se você não quiser, vai para a floresta, sabe? Eu acho que é um pouco injusto, porque, assim, por que eu tenho que ir para a floresta porque você vai instalar um painel solar, sabe? Eu acho que eu me sinto um pouco incomodada com essa lógica. Não sei os outros aqui, mas eu acho que, assim, a preocupação maior é a transferência de custos, porque os custos continuam acontecendo. É justo que eles sejam pagos por quem não instalou o painel. E aí eu acho que não é defendendo a concessionária. Eu acho que é uma visão que deve ser, o entendimento que deve ficar claro para que os consumidores entendam que não é defender a concessionária, é prezar pelo equilíbrio e a justiça locativa. Eu acho que é isso. Pronto? 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 Intervalo e depois... Obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada.